Música Começando mais um Balela, como é que tamo? Um salve pra gatinho, um salve pra rapaziada To eu do meu lado do meu amigo Calango Legalzinho Calangão? Não? Legal, bacana? Temos a ilustre presença do cara mais bonito da internet Nosso querido amigo Phelps Que temos o prazer de estar aqui hoje É o Phelps? É o Phelps Caralho, eu achei que era o Justin Timberlake Muito loucura Parece muito Eu acho que é uma coisa da hora, um charminho que nós temos que ter aqui no bagulho É perguntar, como é que você chegou aqui? É um motorista Ah é? Como é que foi? Achei que você tinha vindo andando Não, não Ele tava de terno e gravata? Tava de terno e gravata, moleque Você acha que passou a credibilidade? Mas passou muita credibilidade Foi o máximo que eu já senti assim Essa era a coisa que nós tava querendo ter Tamo junto, tamo junto Cara, tudo, tudo reto assim Reto E ele andava no limite de velocidade correto? Sim, tudo certinho, mano Se tomar um outro prejú é dele, é sair dele Ele largou uma hora as mãos e fez assim, deixou o volante e começou a dirigir com o pé? A gente falou pra ele fazer isso Eu tava dormindo, eu acho Ah, então merda Tá Ô, mas que da hora ter você aqui em Felpão Na real que Felpão, que nem vai começar daqui a pouco Já cortei igual a... Dá os... Dá os... Não, né? Tem que falar daquele lance do após, molecado Que você que tá assistindo... Calango, né? Tem que liberar um super chat aqui no YouTube Não tem jeito na estreia, eu acho Tem, Calango, não tem? Eu acho que tem sim Tem? Tem, então tem que liberar mesmo Libera pra nós aí, clã Quer dizer, eu que tenho que liberar Eu vou dizer De fazer o super chat, daí vocês podem ajudar a gente também E o apoia-se é pra você que quer e pode ajudar a gente financeiramente a manter isso aqui, viu? Porque como você viu, ele chegou de motorista aqui E a gente pensa em tudo Porque se o Felps vem dirigindo, ele não ia poder tá tomando uma gelada com nós E o papo, quando a gente toma uma gelada e come amendoim, fica muito mais legal O amendoim eu podia tá comendo O amendoim você podia tá comendo, né? Podia Só vou pedir, se eu for comer, cuidado com o barulho de guspe Porque tem os caras que ficam falando Eu tenho fonofobia e não sei o que Ah, entendi Barulho de guspe de amendoim me deixa rupiado Não tem jeito Vou tentar ficar mais E a gente tá também no Spotify E quem sabe em outras plataformas digitais aí Se o Zerão conseguiu fazer o serviço Eu acho que não conseguiu ainda Não, mas é Talvez eu não tinha Calango, eu não vou entrar nesse método de novo Nesse tempo, né? Porque daí talvez eu me perca na chance Eu confio que dessa vez você vai, mano É Oi, hoje eu quero dizer que eu acordei maluco, mano Hoje eu acordei maluco Eu acordei maluco porque eu tive que matar uma barata A sangue frio Não, ontem, mano Antes de começar Antes de começar Só que ele isolou a barata E ela foi parar Não sabe aonde E sumiu Mas isolou querendo matar Ou isolou querendo isolar? É que ela tava na cortina Aí eu quis fazer ela cair da cortina E eu dei um chacoalhão Que eu não sei pra onde ela foi Aí, entendi Aí a gente perdeu ela de vista E onde é que ela apareceu, Zerão? Nossa, mano Aí eu tava assistindo o filme do Leonardo DiCaprio Junto da mulher do Titanic Mas não era o Titanic o filme Mas ficou a meia hora procurando a barata Não achando Colocamos a isca Pegamos o solgadinho Colocamos uma isca pra barata no chão Pra ver se ela vinha também E aí o calango é encanado Não, é porque eu não tinha visto a barata Eu achei que era uma barata desse tamanho assim Tá ligado? Não, era uma baratinha filhotinho Eu tava criando ela até Então deu nome Então, mas eu matei a mardida sem querer Porque eu tava dormindo Aí só de saber que tem uma barata na região O calango meio que encanou eu Do nada parecia que tava andando o bicho nemi Ficou alerta É, aí chegou uma hora que tava mesmo A barata tava aqui Meio que debaixo do subaco meu A barata tava embaixo do subaco meu Aqueci Aí eu achei que fosse a bolinha Do pelinho da camiseta Aí o que eu apertei já foi um creco Já deu um susto Eu só vi o Zé Eu só vi ele levantando Mas foi que hora? No meio da noite? Umas três e meia Vocês já estavam dormindo já? Não, a gente tava vendo o filme Ah, tá Porque tipo, a gente acabou de gravar o Balela ontem Eram umas duas É Aí a gente comeu um bagulho Ficamos assistindo O que que esse riso seu? Não, soltou Tá bom, tá bom Aí a gente comeu um bagulho Ficamos assistir um filme do Leonardo DiCaprio Aí ninguém tava dormindo Na real que só Marcão Não, o Marcão tava cortando o giro Não, mas tá suave Aí foi essa a história da barata na real Matou a barata no aperto Ah, mas eu pensava que você tava dormindo já Não, eu tava não Porque você não ia conseguir dormir também, né? Sim Então, eu tava com esse medo De não conseguir dormir, mano Porra Eu vou conseguir Entendeu a barata aqui Ela tá aqui Nós só não sabemos onde tá Imagina ela andando na minha casa Já viu aquela imagem? Que é tipo assim Escove sempre os dentes antes de dormir Daí é um rapaz dormindo assim Ah, a barata tá na bochecha dele Sim Eu fiquei traumatizado com essa foto aí Mano, mas eu já aconteceu várias vezes comigo Parecia o do Calão Porque na outra casa que eu morava Tinha boeira em todas as extremos da casa E tinha muita barata Aí uma vez os caras jogaram veneno dentro do boeira E deu rebelião de barata Sim, sai tudo Aí tinha barata Mano, virava amiga minha as baratas Você já passou algum aperto envolvendo a fauna brasileira? A fauna brasileira Já teve Você conhece piolho de pombo? Não É uns bichinhos Piolho de pombo? Mas é piolho que pombo tem mesmo? Chama piolho de pombo É piolho de cobra, não? Não, não Aqueles que dá em galinha? Não Tinha muito pombo na casa antiga E esses bichinhos ficam na pomba E aí a gente tirou um ninho que tinha de pombo lá E esses bichinhos não tinha mais pombo E começou a entrar em casa E esses bichinhos começam a picar E é muito pequeno E dá coceira? Dá coceira É microscópio É muito pequenininho Um negocinho branco pequenininho Eu não sei se é realmente o nome piolho de pombo Mas a gente chamou disso Porque é realmente uns bichinhos brancos Se não for, vai ser Que fica em cima Virou, já era Mas mano, começou a picar pra caralho E depois teve que detetizar a casa Mano, eu entro num dilema Detetizar? É dedê, não é? Mas você não concorda o que é? É dedetizar Detetização? DT Não, é dedê É dedê É dedê, gente Não, é dedetizar É dedetizar? Eu vou de DT Eu acho que é dedetizar Não, é dedetizar Eu acho que é dedê É dedê maior É de dedetização Não, é dedetização Não, dedetização Eu vou pesquisar Não, eu vou pesquisar Não, eu esqueci isso aí Agora eu fiquei todo mundo É dedetização Eu vou na teoria do Luiz de dedetização Aí ó, dedetização Nossa calangão Dedetização Precisando de dedetizador Receba até quatro orçamentos Dicionário Dedetizar Mano, mas então são duas palavras diferentes Não, não tem detetizar É, não tem detetizar Mas seria muito mais legal se fosse Porque soa melhor Fazendo mais sentido O som é mais fonético É, é, faz mais sentido Dedetização Quem faz é dedetizador ou dedetizador? Dedetizador 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 Porque vem dedê Mas dedetizador é muito legal É muito mais legal Eu concordo É, é Palavras fodas Que você acha que seria o melhor de diferente Sem ser gulira Ah Aí você já ia falar gulira, né? Companhia Administrou Administrou Repangalejando Mano, pior que eu tenho que ficar falando administrador Porque eu ouvi tanto administrador Que eu já falei no meio Tipo, ah, administrador Administrador Eu vi que um tempão Teve uma vez Eu acho que você tava presente Quando eu tava tentando falar administrador Eu não conseguia Não, mano De tanto falar errado Você fala errado Eu tava, mano Na minha cabeça só administrador agora Mano, uma coisa que rolou comigo Sabe quando a galera escreve lança brava Escreve lança com S Não O meu lança virou com S Oficial, tá ligado? Nossa, aí é Aí eu já cheguei a escrever Mas não foi nem falar Porque falar com S ou com C Mas fica nova Com isso vai falar, né? Lança, né? Não vai Aí eu fiz a lança brava com S Vai foda-se Mas lança tem que ser com S mesmo Com o C-Cidila não tem a mesma graça Então, é da hora Exato Felps, muito legal te ter aqui Muito obrigado Tamo junto pra caralho Obrigado por sair lá da casa do meu saco Fazer uma road trip É verdade Obrigado por sair lá da casa do meu saco Do seu saco Felps, eu quero Eu não sei se você já falou sobre isso Mas você tá morando sozinho agora 100% Eu estou morando sozinho 100% Como tá sendo a vibe de morar sozinho você? Tá sendo muito louco Tipo, foi mó depois de Sei lá, né? Foi com 26 anos que eu fui morar sozinho Ah, nós é páginas ao menos a mesma vibe É, então Quatro Quatro Mais velho que eu então Mas é, tipo Foi muito louco Pra minha mãe Eu percebi Tipo, que ela ficou mal triste Assim, mas É do lado Mas é padrão das mães É Padrão das mães É pertinho de Americana É pertinho Quanto tempo? Quarentinho, quarenta minutos Ah, é mais de boa que eu Quando eu tava morando em São Paulo Então Aham Ah, então se Americana tá aqui São Paulo tá aqui Você pegou de um dia aí Que tá aqui, né? No meio Sim Vinhos? Isso Mano, vinhos é uma cidade da hora Dá, é legal, né? É uma cidade da hora Não, o foda é que não dá pra aproveitar nada agora, né? Ah, mãe Ah, não é Por causa do rolê todo Mas você tá Tipo, quando você morava com a sua mãe Você tinha bastante coisa de vida adulta Ou sua mãe fazia bastante coisa pra você? Ah, ela fazia bastante Porque minha mãe fazia tudo Faz comida Minha mãe Lavava tudo Lavava as minhas roupas É, não fazia nada Mas não por, tipo Se ela me pedisse pra fazer Eu fazia Não, é porque é negócio de mãe Mas é que é negócio de mãe Ela quer fazer tudo E deixar o ser de boa E deixar o ser de boa E agora que você tem que fazer Mas eu acho da hora Tipo, eu até me sinto bem fazendo Porque eu tô falando Caralho, eu tô fazendo Que bom E fazer compra é muito louco, né? É E fazer compra é da hora É bom, eu acho super suave Você não pode fazer compra com fome É, isso aí Senão você gasta mais É, mano Não, mas lá, tipo Eu mal compro as coisas também Porque eu, sei lá Doce, por exemplo Eu não gosto Da hora Eu já sou açuquinha Você já gosta Mano, lá não tem quase nada, tá ligado? Eu só almoço, janto E tem amendoim Porque amendoim é bom Amendoim 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 N-O É Denguim, dengó, nungu E o lance de morar sozinho Foi de... Puta O seu rolê já foi diferente, né, mano? É, não Eu fui morar com todo mundo É, então Eu fui morar com os amigos Daí foi menos solitário Você acha que você tá se sentindo Numa vibe solitária? Solitário? Médio Quanto tempo você tá sozinho? Foi começo de dezembro Aí deu, né, um, dois Vai fazer três meses Só? Eu acho que não deu tempo De ele sentir a vibe solitária Eu acho que ele tá mais na vibe De descobrir coisa nova É, eu tô arrumando Tudo lá ainda Um rolê todo Então... Você vai reformar? Não, não Tô arrumando os móveis Tá chegando umas coisas ainda Tô vendo como que vai arrumar E é caro, né? É, tá ficando caro Você viu o preço de um cooktop De uma geladeira De uma... Você pegou coisa abobilhada? Não Então você tá se virando Tem as malas de botar uma pista de boliche No seu AP? Eu acho que não cabe Ah, não Aquelas portátil Portátil não, né Mas pocket Sabe aquela do... Aquelas de que você vai no fliperamba Daí tem aquela bolinha pequenininha assim, ó Você já sabe? Ah, sim, sim Que a bola vem rolando pelo corrimão assim, ó E para assim ali na... Aí você só... Na direita Daí você joga a bolinha Será que é caro isso aí, mano? Deve ser caro pra porra Mas faz fazer uma arena de paintball Eu chuto que é uns seis pau É, eu ia falar um bagulho assim Porque fliperaminha assim Já é caro pra porra, não é? Aquele fliperama normalzinho É, deve ser uns dois mil Não chega a ser dois mil Acho que chega Você fala de que tamanho? De tamanho de criança assim? Não, fliperama mesmo Ah, é uns dois mil Aqueles de bar É, de se apertar do lado É uns dois mil Pimbola? É, pinbolzão Pimbolim na real, né? Não, não, não Pimbol Ah, que é pinbol Tipo aquelas... Ah, tá, aquelas máquinas Aquelas máquinas É, é Isso aí deve ser caro Tipo, a que mais de dois patos é? Uma funcionando em ordem Certinha, lubrificada com WD? Mike Lollipal? Ele já põe Mas depende da temática Se for um fliperama, por exemplo Do Batman Do Indiana Jones Ou do Batman Aí vai ser um pouco mais caro Agora, se for do... Macaco roxo da Amazônia 2 Da Amazônia 2 Não vai ser caro É O macaco roxo da Amazônia 2 Ninguém liga muito pra ele Não Mas o macaco roxo da Amazônia 2 É muito mais da hora Porque ele é ele mesmo Quando ele tem que ser Ele não quer ser ninguém Na forma... Não, ele vai fazer no rolê dele É um cara que não liga muito Para as aparências, né? Não, não Ele segue a linha dele Mano, eu pago o pau Para essa galera Que faz o que quer E não importa Se liga O que está acontecendo Sim, até certo momento sim A partir do momento Começa a me machucar E nós é muito mais feliz Quando nós sai desse dilema De parar de fazer as coisas Que nós quer E nós deixa de se fazer Tipo assim Porque eu já fui essa pessoa Que deixou de fazer alguma coisa Por causa do reciclo social Ou porque outras pessoas repensaram Depois que eu taquei o foda-se O meu ciclo social diminuiu muito Ficou só os... Galera, bem aqui mesmo O true mesmo Ficou só o true mesmo E eu faço o que eu quero E que se foda E é muito mais feliz, né? Muito mais feliz É isso, mano É isso É muito mais da hora É isso Mas eu já deixei de fazer umas coisas Tipo, por exemplo O cabelo comprido atualmente É porque eu tive cabelo comprido E aí o pessoal na escola Começou a falar umas merda Aí eu cortei Aí hoje em dia eu falo Tá, foda-se Foi no... Eu acho que eu vi você falando sobre isso Foi do seu intercâmbio? Do intercâmbio já foi... Foi o começo de eu começar Meteu o louco E você quer falar sobre isso? O do intercâmbio? É É, lá fui maluco Não, é que eu vi você falando na live Caramba, eu não imaginava Que te rolaram essas porra Pra onde você fez o intercâmbio? Ah, Califórnia Nossa Califórnia é uma cidade chamada Santa Bárbara Tipo, costeira mesmo Foi da hora pro caralho Assim Marizinha vinha Era maluco Tipo, era outro rolê mesmo Sozinho? Meteu a cara sozinho? Ah, não Eu fiquei como assim sozinho Não, você foi tipo Sozinho que eu falo Sem nenhum parente pro próximo Não, né? Então, exatamente Sozinho Tipo, o intercâmbio que eu fui Não é aqueles intercâmbios que troca Uma pessoa vem ou trabalha Ah, sim Porque tem esse aí, né? Mas você ficou na casa de alguém Eu fui na casa de alguém Eu recebi a família Que você recebe a família Você conhece a família e tal Duas semanas antes de ir Tipo, é... Tá, começa a trocar a ideia É, então Porque são várias levas Assim A minha primeira opção Era ir aos Estados Unidos Fazer intercâmbio A segunda era a Itália Mas pra estudar inglês Era pra fazer intercâmbio O último ano da escola Eu ia me formar lá Ah, tá Entendi, entendi E é no meio do ano Porque o período letivo lá Começa no meio do ano E aí O primeiro país era os Estados Unidos O segundo era a Itália E o terceiro eu nem lembro qual que era Era a Guiana Francesa Provavelmente Mas aí, qual que é a brisa da Itália? Você curte Itália? Era um país Tinha que colocar outro país Caso não ache, entendeu? Eu coloquei Itália É, eu coloquei Itália Itália eu iria Deve ser da hora lá Mamacita É Isso aí, meu caralho Você já foi lá? Não Eu acho que ele já foi Ele tá contando pra nós Você faz direitinho, porra É, então depois você conta isso aí Ah, não É que eu levo jeito pra esse tipo de coisa mesmo Quando chega um assunto assim Um negócio que eu quero Me adaptar Ah, você viu de novo? Você fez de novo? Para, mas os caras vão achar Que você puder italiano mesmo É todo um... Olha lá Olha o peso O peso certinho, mano O peso artístico, né? Olha isso, foda Não sabia que vocês curtiam, não, mano Da hora que eu levo jeito mesmo É um junto Mas enfim, é aí Eu preguntei com o Cisca Eu preguntei com o Cisca Oh, mini rigluze, mano Aqui, ó O mini rigluze Pô, tô com vontade de fazer cocô Ah, tá, mas e aí Oh, fazer... É verdade, né? Depois tem que falar O pessoal acha que você realmente sabe Depois tem que trocar um pouco Uma ideia sobre a minha vontade De fazer cocô Eu não, eu acho que ele real tá Porque antes da gravação Ele já tava falando isso Não, eu tô mesmo Daqui a pouco eu tô suando aqui Não, mas se não começar a vir uns peidos Aí, pô, nada, mano Aí você vai lá Não, eu vou anunciar Vou peidar Não vai ter jeito, tá ligado? Aí vou ter que fugir da galera aqui Aí todo mundo se prepara, mano O nariz do Marcão tá entupido, ele falou É que ele não tem microfone, né? Nossa, foi Tem que colocar legenda Tem que colocar legenda Não, eu não vou colocar legenda, não Não, não, não Não, eu acredito Eu acredito Eu não vou editar, não E aí, continua o que você tava falando Aí você colocou Estados Unidos, Itália Ah, é E o outro guiana francesa Isso, guiana francesa Um ano antes do intercâmbio Você já vai encontrando a galera Que vai fazer intercâmbio também Que quer ir pra uns países aleatórios Que quer ir pra Itália Mas que vai junto com você Que quer ir pra Coreia do Norte É, então Isso mais gente Tá louco Eu não prestei atenção Não entendi o que aconteceu Você perdeu Porque foi na hora Perdeu, foi bom Foi bom Eu falei que o pessoal Tem um lá que quer ir pra Itália Outro quer ir pra Coreia do Norte Outro quer ir pra França Ah, é um bagulho muito louco É muito Não percebeu Coreia do Norte do zero Você acha que alguém vai querer ir pra Coreia do Norte? Nossa, mano Eu ia fazer uma pergunta agora Mas tem um intercâmbio pra Coreia do Norte? Não tem, mano Não tenho Pô, eu já vi uns vídeos sobre a Coreia do Norte De louco Lá é maluco Só pode mostrar as coisas que ele deixa Mostrar É Se não, pega as suas coisas Ele só tem a internet deles próprio, né É, tudo fechadinho Esse cara tem que ter o corte de cabelo igual Na Steam só tem um ponto de conta Porque tinha um mapa da Steam que ela liberou Quantas, uns pontinhos que é pessoas que são usuárias da Steam Ah, cada lugar do mundo É, e só tinha um pontinho na capital, assim, da Steam Só tem uma conta da Steam É do Kim Jong-un? Eu não sei, mano Deve ser do... Deve ser, tá ligado? O cara bate um ceste lá Com algo assim Os caras falam que você não pode estar no jornal a foto de um... Você pode amassar Você não pode dobrar em cima Tá ligado? Imagina que tá numa foto Você dobra em cima da cara do Shang-Chi lá Não pode Caralho Crime É crime É caralho Galera lá fuma pra caralho Estrada perfeita Tudo, obra gigantesca Só que parece que quase não tem carro pra rua Não tem tanta gente É, o pessoal não tem muito movimento, assim É um bagulho Não dá pra saber se as pessoas de lá estão numa prisão Ou se elas são felizes Ou aquele negócio É porque elas não sabem fora, né? Elas estão na bolha Elas estão na bolha É igual o quarto de Jack É, exatamente Você cria um... Uma criança, por exemplo Dentro de um quarto E fala que o mundo inteiro é só isso aqui Ela vai acreditar que o mundo é aquele E ela vai ficar feliz ali dentro Mas ela poderia ficar mais feliz se conhecesse o mundo todo Esse é o ponto, sabe? Por não conhecer, ela vai ficar de boa Meio triste isso, eu acho Mas não sei se... Não, e por que que a gente tá falando sobre isso? A gente nunca vai terminar Você nunca vai terminar de contar esse negócio? A gente vai contar não A história vai sendo picotada aí Não, mas a gente tava na agência pra fazer intercâmbio É, então Aí você encontra com a galera Outro pessoal que tá estudando também Que quer fazer intercâmbio Aí tem vários... Tipo, negócio pra perder vergonha Pra caralho Porque você vai pra outro país E se você tá com vergonha Você não vai fazer porra nenhuma Você não vai aprender nada Então, tipo, é pra perder vergonha É tipo um monte de atividade em grupo Esse um ano Um ano antes Você fica fazendo essas várias atividades E pessoas que foram fazer intercâmbio Voltaram E falam umas experiências malucas que teve Maluca de da hora ou maluca de ruim? Os dois Pra você se preparar, tá ligado? Tá E o principal que eles falavam é tipo Não tenha expectativa de nada Porque você vai escutar umas coisas da hora de alguém E você fala Caralho, vai acontecer comigo Aí você vai lá e quebra a cara, sabe? Que é um negócio que provavelmente mudou muito a minha vida Tipo, o jeito que eu vi Eu vejo a vida atualmente É tipo, sem expectativa de nada Você baixa o hype de tudo Eu baixei o hype de tudo Não tem mais hype de nada Eu também não queria hype Se for um bagulho da hora Vai ser da hora Se for um bagulho merda Tá bom Eu não tava esperando nada Eu sou igualzinho Mano, isso é o melhor jeito, tá ligado? Porque você só tem a vantagem das coisas Ainda mais falando coisas que envolvem a sua vida Profissional e pessoal Sim Melhor ainda Porque se você cria um hype Um bagulho que não é do jeito que você queria Você não quebra a cara, mano Você não quebra a cara Esse que é o ponto E sei lá Nós é muito velho de internet Caralho é muito velho de internet Eu aprendi a falir na internet muitas vezes, por exemplo Eu aprendi Eu já tomei no cu muitas vezes E quase deu, não deu Quase deu, não deu Mano, se der certo um dia que se foda, tá ligado? Sim, só vai, mano Só vai Só vai Vai tentando, vai fazendo E ver o que que rola E ver o que que rola E ver o que que rola Eu ver, eu ver o que que rola Dois Você chegou na Califórnia Dá um nervosinho de você chegar na cara dos caras Que você não sabe quem é Pra caralho, mano Como era o seu inglês, primeiramente? Porque eu acho que isso fala muito Então, eu tinha feito bastante aula de inglês Eu fiz muita conversação Que era tipo, inglês sem caderno nem nada Era só tipo, ver filme pra caralho E ficar falando inglês Então, eu já manjava inglês legal assim Pra conversar lá Só que mano, é outro rolê Você chegar lá E todo mundo tá falando Pra você esperando uma resposta E ser tipo, eu tenho que responder alguma coisa agora Yourself Nossa, mano Yourself Yourself Lá no parque da Disney Lá na Alemanha O cara veio pedir informação pra nós Yourself Não, eu acho que ele falou Não, ele falou Eu acho que ele foi trocar ideia com você Alguma coisa Daí você respondeu o somato Daí ele foi despedir Ele falou Ele falou Ele falou Good bye Alguma coisa Good after I'll say Yourself Yourself Yourself, bezinho Vocês lembram no restaurante? Lembra o restaurante do franguinho? Em Amsterdã? Eu lembro Que eu tinha um franguinho que eu gostava pra caralho Sim Em frente ao Airbnb nosso Aí eu fui pedir pro cara chicken Aí eu falei kitten Lembra? Daí o cara ficou olhando pra mim assim Que isso? Que cozinha? Que cozinha, porra Como assim, irmão? Nossa E antes de mais nada Vocês falaram dessa viagem E deixaram de lado, né? Não, eu falei por mim Então Mas aí tipo Eu quero dizer aqui Que eu estava lá o tempo todo Ele estava lá Vendo tudo Todo rolê Eu estava junto Mas eu entendo Vocês não falarem Porque eu não estava aqui Vai que eu não queria, né? Vai que Vai que o Félio não quer que não é fala Que não é foi pra Mr. Dan Fumou maconha Mano Tá louco? Tá louco? Fala com as palavras mais delicadas, mano Isso é um personagem, gente Isso aqui é um personagem Que a gente tem entendido Chama Robert Val Esse personagem E o que eu faço aqui Cerveja eu tomo mesmo Eu tomo mesmo Mas agora o resto eu fico na moral Eu já tive o meu problema com ortopescentes Tô há 362 dias Que a medalhinha narcótica É laranjinha Tô na moral E tô felizão Boa demais, mano É, semana laranjinha Tamo junto Laranjinha É, aí Agora a gente tem 15 histórias Então é Agora eu fodeu A gente começou 15 linhas Vamos concluir o seu bagulho Que eu tava vendo você na sua live falando sobre isso Sobre o intercâmbio É, você foi fazer o intercâmbio Não, então Antes Quando chegou Ficou esse um ano preparando Nossa, voltamos Legal Nossa, a gente foi porra tudo Calma Esse um ano preparando Aí vai chegar perto Tipo É em julho que começa a primeira ida Da galera que escolheu os Estados Unidos A primeira leva É, a primeira leva Eu não tava nela Não achou família pra mim É, eu tinha dado uma festa de despedida Com os amigos em casa Mas tem que ter um match com a família Ou é simplesmente ter um moleque Pá, tem que ter um match? É, a família recebe um monte de pessoa E ela escolhe Tipo Que fica legal ali Entendeu? O que a família ganha com isso? Nada É Experiência Nem dinheiro Não recebem grana Mas é a experiência Porque a família quer Que legal Que da hora E aí que a experiência é foda Porque a família quer o bagulho Então eles dão o melhor pra você ter uma experiência foda Porque tem intercâmbio Que o intercâmbio paga E aí a família pode ser que se soqueia a grana É, eles soqueiram pela grana E aí acaba que não te trata tão bem É, então Aí por isso que eu Esse foi Pelo menos a minha família Foi muito da hora Mas aí a primeira leva Mas aí a primeira leva foi Não tava lá Aí você fez a festa de despedida E não foi Eu fiz a festa de despedida Porque eu ia Tipo Amunciaram Ah, semana que vem Vai sair as famílias E... Brigadão, zero É nóis, caralho É... E... O que que eu tava falando? Ah, é nóis Não, mas por que que cê tá colocando a mão? Agora cê sujou a mão Que imbecil Mano, a minha vibe foi Eu pensei Sabe o que eu pensei? Põe a boca ou não põe Porque é o fel Mas põe, mano Eu devia ter apanhado Eu devia ter apanhado Como é que eu faço aqui, mano? Ah, calango Ah, foi a primeira leva Não, limpo o copinho Que agora que o principal já põe Não, e você que fez a mesa Você que limpa, pô Vai lá, vai lá Isso aqui tá ligado Muito obrigado, zero Ó, toma aqui Ah, eu devia ter apanhado a boca Não, mas tudo bem Foi mal Você que se sujou Não, sujar eu sujei É porque desperdiçar cerveja é crime Ah, tá Pode levar, então Tá, aí achou família pro cê Não achou família Não, achou família pro cê Na primeira leva Na família Na família Tá difícil Muito difícil Na semana Ia achar a família pra mim É Ia achar Porque achou dos outros Fiz a festa de despedida Não fui Teve que fazer outra depois Você não foi na sua festa? Não, eu não fui Eu fui na minha festa Não, tá, 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 tá Cê fez a festa Mas não foi embora É, eu não fui embora Foi uma festa de despedida Pra porra nenhuma Entendeu? Foi mal, foi mal Aí, tipo, isso em julho Aí agosto Era pra ter a segunda leva Fiz outra festa de despedida Não fui Tô achando que você gosta de festa Phelps Mano Tava tendo a última leva Pros Estados Unidos Se não achasse Estados Unidos Eu ia pra Itália Sem saber italiano, tá ligado? Isso que é um louco E eu tava disposto aí Eu tava disposto Ah, mas ia ser massa Todo mundo é louco Você Mano, ia ser maluco Mas aí achou a família Aí eu falei com a família Lá, tipo Só pelo Facebook Você lembra o nome deles? Era Elaine, a mãe Ah, mas então não era gringo Ken Era o pai Era gringo Ken Latinha Tipo lata Não, não K-E-N Ah, Ken Ah, tá Lata Como que pronuncia Elaine 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 Aí tinha uma irmã E um irmão Da hora, mano Mas, tipo, eu não consegui Chamar eles de mãe e pai Sabe, porque O pessoal do intercâmbio até fala Ah, se quiser chamar de mãe e pai Eles aceitam Uncle Ou pelo nome Então é tio, mano Então, tio e tia, porra A gente chama de professor de tio Eu chamava pelo nome mesmo Tipo, era de boa Sabe, eu tinha uma relação de família ali Mas eu não consegui chamar de mãe e pai Porque era muito estranho pra mim Que a gente conseguiu lá do grupo Que foi Mas aí eu consegui Eu consegui, finalmente, uma família Aí eu fui Aí foi um absurdo Porque eu parei no Texas Aí já é tudo inglês sozinho, tá ligado? Mother Chucker, pal Não é assim, não é assim Não, e lá tinha um pessoal que chegou também De outros países Pra cada um ir pra um lugar Porque chega no Texas E depois cada um vai pra um canto Aí eu fui pra Califórnia Sozinho Não tinha transfer? Não tinha porra nenhuma? Como assim? Transfer aqueles mano que recebe você no aeroporto Pra te levar pra família? Só na Califórnia No Texas não Eles só dão, tipo, as direções Sabe, ó Você vai descer no Texas Aí você vai pegar esse outro avião Só você procurar no TV Mano, isso aí já é uma experiência foda Se vira, sabe? Se vira pra caralho Tá Aí lá na Califórnia Que chegou uma moça lá do intercâmbio mesmo E foi falando comigo E tipo, fritando Falando inglês Aí ela tá Vou falar mais devagar Beleza, mais devagar Foi falando Fui entendendo Cheguei na família Já era de noite Jantei Conheci eles e tal E a vergonha que dava Eu ia ficar travado, mano Mas vergonha é pra porra Mano, eu ia ficar travadaço No outro dia já tinha escola, tá ligado? Já era Já tinha escola Mano, eu era um ansioso, mano Ia dar um desespero Muito, muito Fiquei, tipo, sobrecarregado, tá ligado? Lógico, porra Aí na escola o Era a escola, tipo, naipe americano Assim, de armarinho Era, daquele jeito Tipo, eu não usava armarinho Porque Dá pra você usar Se você tivesse muita coisa Mas eu não tinha tanta coisa assim Pra ficar usando armário Bagulho é uma enói Interiorzão Minha mochilinha nas costas Era mochilinha Suave Tá ligado? Mas aí lá 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 M-O A Aí na escola O foda de lá Você tem todo dia As mesmas aulas, tá ligado? Não é tipo aqui Aqui você, tipo Segunda você tem história Geografia Terça você tem matemática Todo dia tem todas? Todo dia você tem a mesma grade Durante seis meses Depois de seis meses Você pode trocar essa grade Você troca a grade Você não aprende tudo Você concluiu De seis em seis meses Você conclui aquela aula Entendeu? Todo dia eu tinha Matemática Biologia Marcenaria Da hora, mano Já é uma cadeira, tá ligado? Mas já é um barulho de vocação Da hora, então Aí, mano Lá tinha a aula, zerinho De jazz Que da hora Mas tipo Aprender mesmo, tá ligado? Eu cheguei a entrar Pra ver como que era Mas o pessoal Era tão avançado Que eu falei Tinha teatro Tinha Tinha aula de teatro E tipo Isso na grade curricular Tá ligado? No meio da... Caralho, é igual Manual do Escolar Livro Sobrevivência do NED É, tipo isso mesmo Mano, olha que da hora Se tivesse essas coisas no Brasil Quantos talentos A gente não descobriria cedo E as pessoas tomaria rumo Então, tipo Essa área aqui no Brasil É tipo nada, tá ligado? Mano, aqui não tem nada, mano Mas aí você vai comparar É porque São várias linhas, né? Tipo Lá Se você quiser fazer Se não me engano São quatro anos de ensino médio Você não precisa fazer Os quatro anos de matemática Por exemplo Se eu não me engano São dois Se você gostar muito de matemática Você tem cálculo um No ensino médio, tá ligado? Que é coisa de faculdade já Tipo umas coisas mais Tá E aí você sai do ensino médio Já Foda, tá ligado? Mas se você quiser Você faz só o básico de tudo E sai burrão Que é o que acontece pra caralho Você vai ver Os estadunidenses Eles são burros A média é burra Tem uma tirinha Tem uma tirinha muito boa Que é assim É uma mãe E o pai Assim E uma criança Eles falam assim Não, porque esse moleque É muito burro Daí a mãe fala assim Calma, ele é estadunidense Sabe aquela tirinha Dos pais brigando assim Calma, ele é estadunidense É, eles não tem E tipo A gente vê aula de história lá Por exemplo E é Estados Unidos pra caralho Sabe Não tem resto do mundo Não, é porque Eu tinha história dos Estados Unidos E história do mundo Eu peguei história dos Estados Unidos Porque a história do mundo A gente já O Brasil é só história do mundo Praticamente A forma que eles contam a história deles É patriarcal pra caralho Pra caralho Fala pra caralho Soltamos a bomba mesmo Foda Por um bem maior É Tipo Ah, soltamos a bomba Porque a gente é Estados Unidos A gente ganhou o bagulho E a gente manda nessa porra Praticamente isso Mano, a hora que eu escutei isso Eu fiquei Mano O que eu tô fazendo aqui Não tem nada humanizado Caralho É simplesmente Nós somos melhores E é legal E é legal essa parte Não, tô brincando Cada professor tem sua própria sala Então Tipo Você vai na aula de biologia Você vai Tipo De uma aula pra outra Você sai da sala E vai pra sala Isso tinha na minha escola E aí Tipo A aula de biologia É tudo negócio de biologia Nas paredes Tinha as caveiras Tinha Tinha caveira Eu dissequei sapo Lá Você dissequei sapo Como assim? Você dissequei sapo Ah não Foi um rato Foi um rato Segou? Dissequei Dissequei Sabe o que é? Não sei Não sei Dissecar ele Dissecar Dissecar A anatomia dele É Eu abri Tipo Viu Viu os órgãos E tal Tipo Foi um negócio absurdo Tá ligado? O jeito que passa Mas eu fiz Mas é legal Qual a outra aula? Tinha aula de artes Que tipo Eu só fiz por fazer Foda-se Tinha que fazer uma educação física Alguma coisa de educação física Aí tinha Sei lá Futebol Tinha Soccer ou futebol americano? Os dois Tinha os dois Futeboys Futeboys É Futeboys é uma palavra da hora Então né Tinha natação Que foi uma coisa que eu fiz Da hora Durante sei lá Dois meses Mas eu fazia no meio da Tipo Eu saia de uma aula Ia lá me trocava Nadava Tomava um banhão Saia e ia pra aula de biologia Da hora Não é uma merda Não é uma bosta É porque você ia sair todo sujo de cloro Cabelo todo zoado Cansado Pra ir pra aula depois É verdade E aí tipo Aí eu parei Aí eu comecei a fazer corrida Corrida da hora Mano Mas era tipo Absurdo Depois da aula assim Mas cansava mais do que a natação Corrida Cansava pra cacete mano Eu voltei Com três quilos menos Do que eu fui E natação refresca 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 Mas Era Só passa calor Califo, o ar nem o calor De Brasil Então era calor lá? Então Também era Mas por ser litoral Era fresquinho até Tentava bastante Mas tinha dia bem quente Assim Tinha dia bem quente Sim A praia lá Uma bosta É mesmo Todo mundo fala mal Da praia Merda a praia de lá Bosta em que sentido? Porque Não Um dia Minha família falou Ah vamos na praia Eu falei Tá vamos né Vai ser da hora Can I go to the beach? Isso Cuidado que você vai falar Puta mano Não, não, não É bitch Ah eu faço engasguei Mandou? É Não, mas eu falei Bitch Não, mas eu falei A praia Certinho Pra praia Eu não sei ver a diferença Você quer saber? É porque um é com i O outro é com a at Na escrita eu sei Mas na fala Eu não sei diferenciar Se alguém falar Pra eles é muito rápido Também Se você for falar No meio da frase Meio que parece os dois Eu acho que eles Não devem saber a diferença É o contexto do resto da frase É igual Isqueiro e chiqueiro Chiqueiro? Isqueiro e isqueiro Mas por que que fala Isqueiro? Você fala Os cariocas falam Mas você não Não, eu tô falando Os cariocas E eles falam É chiqueiro e isqueiro 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 Ah, entendi É porque o acento Tá no híro Pode ser que seja O híro tá lá Pode ser que seja Essa brisa aí Ah, aí você fez O lance De ir pra praia Foi pra praia É, quero ouvir isso aí primeiro Pra praia Uma bosta Por quê? Ah, vamos pra praia Beleza Primeiro, deserto Eu falei Mano, tem alguma coisa errada aqui Como assim Quem tá na praia Isso aqui é um surfista Muito longe Eu encostei o pé Na água Muito gelado Doeu, tá ligado Tipo, eu pisei Eu voltei Doeu Doeu Nossa Não deu pra molhar nada E aí tipo A praia Porque aquela costa Do oceano Atlântico Eu não sei qual oceano É aquele Eu chutaria Atlântico também Não, não, não É Pacífico Não é o da esquerda É o da esquerda É o da esquerda É o da califórnia É o da esquerda É o da esquerda Então é pacífico Então, muito frio Por isso que o do Brasil A costa Tipo, o mar do Brasil Ele é quente Por ser o outro Mas pode não ser também Eu tô falando dessa Não, tá certo Pode ser isso O nosso aqui é o oceano Atlântico 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 Atlântico, é E aí eu acho que é mais quentinho O nosso é mais tropical É, mais gostosinho Nossa, o nosso é muito zica Nossa, o nosso é muito zica Nossa, o nosso é da hora Nada pra ficar no mar Tudo Dá, mano A praia do Brasil é muito foda Mas a água não é zoada A água gordurenta Essas coisas Não, não É só gelada pra porra E você não quer entrar nunca mais Aí foi bem ruim Tem aquela barra de quiosque pra caralho Ou uma praia Só praia Aí que tá Pela água ser gelada Mano, não tem nada Não tem turista Não tem turista Não tem Não tem O pessoal não vai na praia É só realmente surfista Que fica lá no fundo Mano, mas a parada Da água ser gelada É porque a Califórnia Tá mais perto do Polo Norte E o mundo Ele tá A gravidade não existe O mundo tá subindo pra cima E aí as coisas não caem É a terra que se move pra cima Entendeu? Aí nisso dela se mexer pra cima Muito rápido A água que tá no Polo Norte Que é em cima do mundo Ela desce mais rápido E chega na Califórnia Então você quer dizer Que se a terra parasse Agora todo mundo ia bater a cabeça no teto Ia sair muito bom Todo mundo ia bater a cabeça no teto Não, mas ia rachar a cabeça Não ia varar isso aqui Porque a terra deve A terra tá se movendo A uns mil e caralhos Km por hora Pra cima? Mais Eu acho que um pouquinho mais Um sete mil Um sete mil e três Eu acho Tá louco Marcão Você acha que a terra Vira um milhão e pouco Não ia estar tudo Segurmentado pra fora Pesquisa aí Velocidade de rotação da terra Não, velocidade de rotação é Não é milhão Você falou quantos milhões? Não, milhão não Milhão de quilômetro por hora Até fumar É um milhão de quilômetro por segundo É uns mil e quinhentos Não, deve ser uns Trinta mil quilômetros por hora Eu acho que é uns Trinta mil quilômetros por hora Vem aí Marcão 100 mil quilômetros por hora 100 mil quilômetros por hora Não, não, não Você tá vendo outra coisa Vem a velocidade de rotação da terra Porque tem a velocidade da terra Girar em volta do sol também Isso aí é translação Não, mas então Aí tem essa outra velocidade Em torno do seu eixo É mil e seiscentos quilômetros Aí é o filho da puta Mil e seiscentos quilômetros Puta, o chutei uns trinta mil Tô falando, eu vi curte de geografia Serpinho, caramba Foca aí, pô Aí a praia era uma merda Água gelada Aí vocês foram, mas vocês foram pra, tipo, tava num dia quente É, tava, eu falaram, vamos pra praia Eu falei, tá, a gente não foi ainda, vamos Mas não é igual no Brasil Tipo, vocês levaram, tipo, coisinha no cooler Pra ficar bebendo Lanche integral Não, não, foi muito rápido A gente ficou uns 15 minutos O que você falou? Eu falei integral Eu queria falar natural Lanche natural O que você tira de O que você vê aqui, tipo assim, ó Porque a gente aqui foi crescer Cresceu vendo o americano Vendo o filme americano Vendo coisas americanas Marcas americanas E pelo menos eu tinha na minha cabeça antigamente Que tudo era mais legal na América Tudo era mais legal É, o que vende Mas a gente tá meio que na América Não, mas na América do Norte, Estados Unidos Tudo pra mim era mais legal lá O estilo de vida Como eles A escola Esse lance dos armarinhos O ônibus amarelo O que realmente é legal E o que realmente Porque você tá lá Você vivenciou Você realmente Isso quanto você entende Sim, sim O que é o da hora O que não é o da hora Ah, mano A escola eu achei bem boa Tá ligado? Eu achei da hora Só não sei se funcionaria Por exemplo, no Brasil Tem tipo um caruso Que mexe com o Cris Ali no cantinho Tipo, um bullyingzinho É Então, bullying As escolas lá, tipo Elas Tem muita coisa Anti-bullying pra caralho Assim mesmo Fica falando o tempo todo Cada aluno tem um conselheiro Então se acontecer qualquer coisa Pode contar Tem vários conselheiros Mas eles fazem isso Por causa do histórico de... De... Mano, teve lá o... Um... Dois... É... Como fala? Atentado? Não, não Atentado Mas é tipo... Negócio de segurança Quando você... Tipo... Teste Como que chama isso, caralho? Teste de segurança? Treinamento? Treinamento, isso Treinamento de segurança De se alguém entrar armado na escola O que a gente tem que fazer? Caralho, você vê E um dia a gente... A escola para Pra... Tá, é a partir de agora E aí tem que se esconder Embaixo da carteira Onde tem o vidrinho da... Da... Da porta Você não pode ficar muito... Aparente Porque se o cara olhar Não tem ninguém dentro da sala Entendeu? Entendi Entendi Ele passa reto Mas um bagulho pesado, tá ligado? Caralho, mano Devido ao que já aconteceu lá Ah, devido ao que... Nossa, eles são traumatizadaço Com atentado em escola Pra caralho Aí depois tem o de terremoto também Que tem que ficar embaixo da... Que eles são sujeitos da Califórnia Principalmente Tá na placa de San Andreas É, então Aí tipo... Tem várias coisas de teste lá Mas é pra mim Como se eu estivesse tirando de baixo Aquelas placas plectônicas, né? Plectônica Mas bullying, tipo Nem teve muito Só teve, tipo Uns caras falando merda Do meu cabelo É, então Aí eu tava vendo sua live Daí você fez o lance Tipo, você fez uma promessa De que você não ia cortar o cabelo Não é isso? Você fez a promessa De que você não ia cortar o cabelo Durante o intercâmbio todo Durante o intercâmbio todo Só que aí deu uns Bagulho na cabeça, né? Porque estresse e tal Tipo, eu já fui com isso Na verdade É tipo, caspa Só que Fudido Aí umas cascas mesmo Chama psoríase Se eu não me engano Não, mas é devido ao psicológico Se eu corto o sítio É, devido ao estresse Tipo, eu sempre tive caspa Mas aí Devido ao estresse Ficou um bagulho muito avançado E eu por estresse Ficava arrancando essas caspas Tanto é que até hoje Tem um monte de falha Na cabeça Aí fazia umas feridinhas Sangrava pra caralho E aí por conta disso E aí junto com A promessa de eu não cortar o cabelo Até que tem vídeo no canal Nos primeiros vlogs Tipo, eu andando Lá no intercâmbio Eu tô com o cabelo todo cagado Tá ligado? Tipo, um lado tá comprido O outro tá puxado Assim Eu só meti o louco Eu falei Foda-se, sabe? Mas aí Por conta disso Tipo, na escola Já teve gente bem de longe Mas aconteceu tipo Duas vezes Eu nem liguei O pessoal falando Tipo, ah Esse é o cara do cabelo ruim Sabe? Uma coisa assim Tá Mas eu nem liguei Tipo, porque Bullying mesmo nem teve Mas você chegou a perceber Os caras comentando? Uhum Ah, percebe? Nossa Mas é tipo aqui mesmo Que os outros lábados Eu era e o Morcego Os caras Não, mas morcego Eu era meus amigos Morcego era de boa Eu não achava ruim Agora os outros Quem tinha intimidade comigo Não achava ruim de zoar Mas quem não tinha intimidade Daí nesse quesito Uns caras randum Que você passa na frente da sala Tira o seu de trouxa Eu não gostava não Uhum É, não Lá não rolou muito Eu não sei também Tipo, com os outros Se realmente tinha bullying Ou só foi comigo que não Eu era o cara do intercâmbio Sabe? Você era o único De intercambista Na escola que você tava? Não Tinha um alemão Tinha um grupinho lá Eu acho que de sete pessoas Que eram de vários E você fez amizade com eles ou não? Muito pouco Muito pouco Mano Tem uma história muito pesada Conte De um outro brasileiro Não De um outro brasileiro Isso aí eu desbloqueei na live Tipo, eu tava falando umas coisas Eu desbloqueei essa memória Aconteceu lá Tava na escola E aí eu fui falar com a professora de artes Que ela conhecia todos os intercambistas Que tavam na escola E eu falei que eu era brasileiro Ele falou Ah, tem um outro brasileiro aqui na escola Eu conheço ele Eu vou falar com ele E depois eu falo pra você Eu chamo ele aqui Vocês conversam Beleza Eu conheci esse moleque Que ele não era intercâmbio Ele só era brasileiro Mas ele foi adotado por uma família De americanos De estadunidenses Só uma mulher lá E eu comecei a ficar muito amigo dele A gente conversou em português no começo Mas eu falei Não, tô aqui pra falar inglês Vamos falar inglês então Não É, não Mas foi bem isso Tá certo Aí a gente começou a falar inglês Beleza Mas brasileiro e tal Falando um monte de coisa do Brasil Porque ele foi adotado Acho que ele não fazia tanto tempo Mas ele foi adotado mesmo Adotado mesmo Adotado Então ele não foi de intercâmbio Então ele tava até hoje Então, esse que é o ponto Ah, mano Traguei o plot Eu não sei o paradeiro dele Por quê? Vamos lá Ele tá morto Não tô ficando Eu tô brincando Eu tô brincando Tá louco Ah, mano Eu comecei a conversar muito com ele Eu fui muito amigo dele Tipo, eu fui na casa dele Casona, tá ligado? Os pais Caralho Casa foda Da hora Da hora E os pais eram muito da hora Tipo Sei lá Legal de conversar Era o Will Smith o pai dele Mano, como que você sabe? Imagina Cheguei nessa parte Nossa Beleza Fui amigo dele Aí tem um outro bait Que eu caí antes Isso aí é uma história Beleza Segura aí Um outro bait Que eu Você quer segurar? Segura Segura Obrigado Obrigado Eu caí num bait Pelo amor de Deus Tá louco Eu caí num bait Na escola Eu tava lá Tipo isolado Porque eu fiz pouquíssimo amigo lá Pouquíssimo Porque eu andava com a minha irmã Que ela estudava lá Só que começou Não bateu horário mais Aí eu fiquei sozinho Tá E sozinho pra caralho Eu só fiz dois amigos No intercâmbio todo Tá ligado? Caralho É não Essa parte Quanto tempo de intercâmbio? Depois eu falava Dez meses Tá Mas ok Sozinho No intervalo Tinha um cara Que ele conversava Com todos os professores Conversava com a criançada E ele veio conversar Conversar comigo Ah e aí Você é da onde? Ah Brasil Ah da hora É eu não fiz muita amizade aqui Fui falando com ele Aí ele falou Ah então É Tem um Eu Eu faço um negócio de jovens Lá se você quiser ir Falei Tá né mano Um retiro de jovens Era tipo Um retiro Tipo um Aí Calma Mas retiro religioso Calma É pra fazer amizade Tá ligado? Falei mano Vou lá né Vamos ver o que vai ter Ele falou Ah vai ter música Vai ter um monte de coisa lá Vai ter uma galera lá Falei Tá vou ver Falei pra minha família Minha família falou Tá vou levar você lá A hora que eu cheguei Era alcoólicos anônimos Tá ligado? Era um bagulho pra Jesus Cristo mesmo O cara me beitou Ele não me falou Em momento algum Ele me falou Que era um negócio religioso Nossa mano Ele só me Mas eu falei Tá Vou ficar aqui Aí eu fiquei tipo Sentado assim Eu vi ele Conversei com ele um pouco E o cara é mó gente boa Tá ligado? Tipo essa parte É muita gente boa Só que ele não me falou E o bagulho era Realmente Eu ficava cantando música Pra Jesus Cristo Nosso Salvador Que tá olhando pela gente agora Amém 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 Pelo Pai Isso Mas eu fiquei tipo Incrédulo Tá ligado? Como que fui beitado E o rolê Tipo durava duas horas Tá ligado? Eu ficava cantando Umas músicas Ficava Tipo uma Um culto jovem Porque realmente tinha um monte de jovem lá Aí eu caralho Que porra mano Beleza Aí tem esse cara Aí eu fiz amizade com Devo ver aqui Ah é? Fiz amizade com ele Tava cansando Tava cansando Caralho Obrigado Fiz amizade com o moleque brasileiro O cara Do culto jovem Falou Conversei bastante com ele Tipo Ele conversava com a galera Tudo Ele falou Ah A gente tem uma trilha Que a gente vai fazer E eu conversei com ele Tipo Aí ele conversou com a minha família E tal Eu falei Tá Vamos pra trilha Porque sei lá Não fazia quase nada lá Tá ligado? Tinha que fazer alguma coisa Nossa Porque ficava parado Fazendo nada E eu chamei esse meu amigo Brasileiro Adotado Pra ir lá A gente foi fazer trilha Eu fui com ele Tanto é Tipo Os pais dele Que levou a gente Pra essa trilha E aí Antes da gente ir pra trilha Os pais conversaram com o moço E ele falou Ah Eu faço um negócio De encontro de jovens Religioso e tal Ok Ela ficou meio assim E a gente foi pra trilha Na volta Já tava muito meio Estava estranho o bagulho Eu senti Mais estranho como? Os pais estavam meio estranhos Ah Os pais foram fazer a trilha juntos? Não 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 Na volta Porque eles foram pegar a gente Tipo Deixou a gente Teve a trilha E foi pegar a gente Pra gente voltar Ah tá Entendi Mas eles estavam estranhos Por que? Aí Beleza Voltei pra casa É o Thor Sai soltando o poder Olha Lu e Piscu Ah mano Se cair isso é energia Roupa Brisa hein mano Mas não vai cair não Glória ao Pai Vambora Jesus Cristo Você tira a brisa Que a luz deu uma piscada Não Tá piscando Tá piscando ainda Tá piscando ainda Só eu percebo essa luz Olha louco Mas não piscou agora Tá piscando ainda Tá piscando Você não tá vendo Ela piscando Eu não consigo olhar pra ela Tipo Eu consigo ver o ambiente Eu também Eu também Você olha Parece que dá um som Não tem que passar um protetorzinho solar Aí A família foi buscar A volta A volta Tô curioso pra ver o plot To isso Aí Mano Na escola Não vi mais ele Não vi mais o moleque Eu fiquei E o pai já voltou estranho pra casa Buscar o celular Mano Tipo Eu fiquei uns dois dias Sem ver ele direito No terceiro dia Eu acho que foi uns dois dias Foi um tempo que eu fiquei sem ver ele Tá Aí teve um dia que eu vi ele e falou Então Meus pais não querem mais que eu ande com você Ah mano Aí eu Tá né Mas por que eles Não Não posso falar Mas se você quiser ir em casa Eles querem conversar com você Mano Eu fiquei Mano Que horrível Caralho Eles querem conversar Mas eu não posso andar com o filho deles Que que eu fiz Não Então Aí eles queriam falar comigo Eu falei Tá Vamos ver Então O que que eu fiz Aí eu cheguei lá Com o cu na mão Claro O que que eu fiz Aí eles falaram Senta aí Aí eu sentei Aí tipo Mano Os dois falando Falaram assim Ah Então você levou meu filho pra aquela trilha É negócio religioso A gente é Aí eu não lembro Que religião que é Salam alem Eu não lembro Se era mormon Não lembro Alguma religião que eu não lembro Eu não consigo lembrar Eu falei na live O pessoal falou uma Mas eu falei É pode ser alguma dessas Eu não lembro que religião que era E a gente não Não quer que ele fique andando Com esse pessoal De Cristão? É E aí eu acho que você errou Por não contar pra gente Tipo Tacando em cima de mim E você também Foi no debreado Mas é que tá Em momento algum Falou nada de religião A gente nunca conversou de religião Eu Os pais dele E ele Então eu não vou saber Porra Não E você também não sabia Que era religioso E tacou toda a culpa em mim É não Eu também não Tipo E em momento algum Essa trilha foi religiosa A gente nem ficava falando nada De Jesus Cristo Era um passeio Era só um passeio Era uma trilha A gente fez uma trilha Foi da hora pra caralho Só E aí falando Minha culpa Não ter falado Que Isso não se faz Tipo Meio bravo Sabe Meio repreendendo Mano Que isso Aí Tá bom Se eu não me engano Esse dia Nem jantei lá Eu só fui embora It was not my intention I'm so sorry about that My name is Felipe Você tava lá Mano Ele tava lá É Porque eu tenho uma Memória fotográfica É Uma leitura Que eu consigo absorver A informação que ele Deu pra mim Eu consigo viver Aquele momento que ele passou Imagina que louco isso aí Que foda né Ia ser muito foda Vamos fazer um filme Sobre isso aí Um poder da hora Um poder Depois eu vou falar Lembra o negócio Dos sete anos Depois eu vou falar Mas não tem nada a ver Com intercâmbio É só uma Segura esse aí E aí você solta É só um negócio É só um negócio Meio que de medo Vai cair mano Vai cair Que eu já pensei É só um negócio Meio de medo Mas enfim Voltei pra casa Outro dia na escola Fiquei sem ver ele direito Você não refutou os pais Você só aceitou Eu aceitei mano Não vou Tô lá fazendo intercâmbio Eu vou Uma treta Mas aí Deu acho que uma semana Cara Esse menino Chegou pra mim E falou Eu não sou mais adotado Por eles Eu não gostei Do que eles fizeram Com você Colocou toda a culpa Em você Mano Você acabou Com a farinha Caralho Eu não gostei De como eles estavam Tratando a religião E não querendo Que eu falasse Com pessoas Por conta da religião Então Eu não gostei Mais deles E eu vou voltar Num lugar lá De adoção Com um grupo de pessoas Da hora a atitude dele Então E aí tipo Ao mesmo tempo Que eu acabei com a família Eu entendo Você libertou o moleque Que o moleque Ia começar a entrar Numa Numa boa Ali da família Que talvez ele não queria Mas mano Essa eu acho que é a coisa Mais absurda Que já me aconteceu Caralho E sem leque Um cara Sai da família Era rico Era rico Mas mano Tipo Ele pensou por si próprio Tá ligado Eu não falei nada Ele falou Eu não gostei Do que eles fizeram Tipo Vou parar de falar com você Só por causa de religião Achei que tinha um contrato Que você tinha multa recisória Tá ligado Não Não aceitei não Mas eu vou ter que sair Daqui da cidade Porque ele tinha que voltar Para outro lugar Porque ele conversou com os pais E eu não lembro Alguma outra cidade E eu nunca mais Penseu ele ver isso aqui mano Mano imagina Ele tá vendo agora E ele reaparece Qual o nome dele Será que fala Eu acho Eu acho que era Bruno Tá ligado Mas é o nome Tipo É o nome maço Bruno Foda-se Tem vários Bruno Eu conheço Uns dois Eu conheço um bocado Uns 44 Não Mas é um Bruno Que passou por isso aí Só tem um Só tem ele mano Só tem esse aí Mas mano Foi Mano Do nada Na live Tipo Falaram Começaram a falar umas coisas Que eu tava falando no intercâmbio Bateu isso Falei mano Volto a memória Eu acabei Eu acabei com a família Mano eu acho que Eu acho que ele deve tá bem hoje Porque da hora a atitude Que ele teve Tipo De cabeça Sinto que sim Tá ligado Vou saber o que ele tá fazendo Mas essa Essa cabeça De confrontar os pais Adotivos E sair deles Por conta disso Que eu queria Mano Engraçado como a vida é louca Tipo Você influenciou pra caralho Indiretamente Porque você não teve culpa De porra nenhuma É eu só Convidei Mas que não foi o gatilho Pra ele fazer isso E tipo assim Quantos anos faz isso? Foi em 2012 Oito Nove anos Quantos anos Nove né? Quantos anos Tipo Você influenciou na vida do moleque Você não sabe o rumo que deu agora Você não sabe Uma ideia onde ele tá Ele não faz ideia De onde você tá Porque ele não tinha facebook Ele não tinha nada Tá ligado Não tinha contato Espero que ele esteja bem Eu tinha o telefone dele Que foi os pais adotivos Que deram E tipo Tiraram dele Então Contato acabou Caralho Não tinha o que eu fazer Matou na raiz Caralho Não tinha nem como eu ir atrás Vamos mandar um DM Pro Luciano Huck Pra fazer esse reencontro Aí mano Que ia ser Ia dar uma pauta Muito zica Pra ele Mas se você quisesse procurar Mano Na real que ele tá aqui agora Pode entrar Nossa Isso Ia ser muito foda Ia ser muito foda Imagina Ele entra Imagina Eu ia ficar em choque Ia ser muito louco Mas ia ser foda Ia ser foda Pra caralho Mas ia ficar em choque Cadê a sensação Do seu povo Você deu Você deu Você tava no riso Eu fiquei Ah mano Que porra O Luiz é parceiro nosso Eu sei Sou parceiro do nosso Mas é uma puta história Essa aí É uma história muito foda Eu não tenho uma história Nesse nível Eu não tenho Porque eu fiquei concentradinho Prestando atenção Você gostou da história? Gostou? Ah eu fui um bom contador Foi Ah então obrigado Agora eu vou soltar o bagulho Você vai soltar O negócio nada a ver com nada O negócio dos sete anos Dos sete anos O que você acha da ideia Joguei no chão aqui Porque eu já mostrei Ah mano Depois eu pego O gato não tem pra ir te comer Não, não, não Tá Sete anos só Olha a ideia Do nada Pensei Amendoim Você dorme Hoje Tá Você acorda amanhã Você com sete anos de idade E você só assiste a sua vida Tudo de novo Como assim? Você vai Você não consegue mudar nada Não Você tá dentro de você Só que você não consegue mudar nada Você só vai estar assistindo de novo Tudo que aconteceu Tudo já aconteceu Dos meus um aos sete anos Não, dos sete anos até agora Não, eu entendi Tipo, você volta com os seus sete anos de idade Ah, você vai só ter que ver tudo de novo Você só rebobinou a sua vida Mas você sabe tudo que vai acontecer E você vai ter que vivenciar tudo de novo E eu não consigo mudar nada Eu simplesmente Eu vou falar Mesmo que eu não queira falar tal situação Sim, você só tá assistindo Você não tá tipo Controlando a sua vida Você só tá tipo Tipo uma terceira pessoa ali Você tá sendo É como se você estivesse só olhando E aí você vai falando Fazendo as coisas Isso não é muito aterrorizador Aterrorizador terrorizante Mas parece que você tá meio preso Mas será que é essa sensação Ele tá preso? Mano, sim Porque você vai lembrar Mano, vai acontecer tal coisa Daqui três anos Eu já sei que vai acontecer Vai morrer aquela pessoa no dia X Que vai dar uma baita merda E eu não vou conseguir prever isso pra ninguém E você não Nossa, essa pessoa vai morrer amanhã Não dei tchau E aí você É Nossa, Febos Aí você falou uma fita Que é foda Mas é uma puta roleta, tá ligado? Puta roleta Fala de crema Ia ser horrível Não, ia ser mais ruim Ia ser 100% ruim na opinião É, as coisas boas Ia ser uma merda, tá ligado? Ia ser muito ruim Ia ser muito ruim Mas será que você assistindo A situação em terceira pessoa E vendo com outros olhos Talvez você não aprenderia Com aquilo também Depois que você chegasse A sua idade Depois que eu chegasse A minha idade atual Ia voltar? Pera, eu não consegui Foi muito difícil a parte Depois que você acabasse De reviver tudo Você só continuou Você ia continuar Como se nada tivesse acontecido Então eu podia falar Mano, eu acabei de reviver Toda minha vida até aqui Agora Agora Mas aí tipo Não sei Não sei se você tá falando Ia ser uma experiência Que eu acho que dá pra aprender muito Porque você ia conseguir ver as coisas Com outro ponto de vista Tá ligado? Sim, sim, sim Também Verdade De agora, né? Tipo, cabeça de agora Você vê um bagulho De 10 anos de idade Exato Você ia ter um ponto de vista Legal sobre as coisas Mas ia ter que agora Muito tempo, né? Todo o bullying Todas as merda Os acidentes que você teve Você vai estar lá de novo Nossa, eu ia estar no acidente Eu ia estar nos bullying Eu ia... Você vai receber tudo de novo Primeiro amorzinho Primeira caetinha que você ganhou Você vai estar tudo lá de novo Você já sabe que vai acontecer Os bagulhos Tipo, tudo Só esperando acontecer as merda Você já sabe as merda É, isso é pior É... Deve ter um aprendizado no fundo Mas acho que deve ser pior Deve ser horrível O que é melhor Eu ia falar mais pior Mas daí eu ia acabar Sem sinal português Ia ser mais pior, mano Vai ser mais pior Mas ia ser mais pior Ia pra caralho E aí eu ia ter que passar Todas as vergonhas Que eu já passei de novo De novo Essa parte ruim, mano Nossa, mano Eu já passei as vergonhas Que eu não queria Nossa, só de lembrar Eu já fico Você tem alguma vergonha Nossa, eu tenho Eu tenho Não, não vou contar nem fudendo Não, é alguma mais leve, então Ou conta Trocou um monte de coisa A gente nem vai saber O que você trocou Fala que fui eu Fala que fui eu na situação Pode colocar Porque foda-se Não, mano Não, não Nada, nada? Não, depois eu conto em off, mano Tá, vai deixar nada Tá, tá, tá Mas eu acho que Eu acho que eu já te contei Um pouco da história, mano Porque é uma história O Chini, ele adora Essa história que aconteceu com ele Vai ficar falando de coleguinho Vai tomar no contato Não, depois a gente Talvez, é que eu não lembro Agora você falando assim Mas depois Não, mas depois eu conto Tá bom, tá bom Você que tá assistindo E ouvindo isso Você nunca vai saber Provavelmente Nunca, nunca, mano Nunca vai saber Você tem umas histórias Meio Meio, tipo assim Só guarda com você Esse segredo Ninguém mais precisa saber Eu tenho uma história, mano Eu tenho uma história Uma vez eu tava Ele vai contar a história Esse é um segredo Que ninguém mais precisa saber Não, é um bagulho que Quase ninguém sabe Mas não tem nada demais Não me importa em contar Uma vez eu tava Eu era criança Eu tava andando de bicicleta pra rua Ali perto da minha casa Com os amigos Aí eu tava Chamando no grau Brincadeira de cruizinha Sabe? Chamar no grau Chamar no apoio Brincar de bike Empinar Aí aconteceu que eu bati Na bicicleta De um amigo meu Que morava na frente Da minha casa E a roda da bike dele Virou um oito E ele queria que eu pagasse Sendo que foi um acidente Tá ligado? Foi um acidente Que nós dois Tivemos culpa E não era justo Só eu pagar Aí eu falei Ah, não vou pagar não Aí ele chegou em mim Só que ele foi Influenciado por outras pessoas Ele não ia querer fazer isso Ele deu um socão na minha cara Eu tomei um soco nos olhos Assim ó Nossa, mano Eu fiquei com a cara inchadona Você ia ter que reviver Isso aí, Zarin Eu ia ter que reviver isso aí Nossa, essa situação É uma merda de reviver Mas eu fui Depois eu fui amigo dele de novo Depois tipo assim Era aquelas brigas de criança Eu tomei um soco na cara E não tinha rancor Mas enxou? Enxou pra caralho Eu fiquei sem ir na escola Até porque Eu já soquei a cara de alguém Mas eu era muito criança E foi muito fraco Tá ligado? Ficou assim Você olhava pra mim Caralho, você tomou um socão Tá, entendi Tá ligado? Você tomou um socão E eu era criança Mas aí eu Foi bem de boa na real No fim das contas Mano, era coisa de 15 reais Pra arrumar a roda Criança, não sei o que Chega a mãe Ou não sei o que Eu ia ter gastar dinheiro Você mandava ali no cabrito Ele arrumava a bike Pra você, né? É, então Arrumava a bike Desempenava o ar Arrumava o V-break Deixava tudo no esquema Mas foi isso Eu tomei um socão na cara E depois No fim das contas A gente voltou a ser amigo Porque ele fez mais isso Pela influência das outras pessoas Que nem era tão meu amigo Na época E você já era amigo dele? Não, sempre Eu me mudei A gente era vizinho De frente Então a gente Depois do soco Passou uns 2, 3 dias A gente voltou a ser amigo É, então Porque se você é amigo de alguém E você briga Sai até na mão Mano, criança Volta logo depois E eu já saí na mão com ele Umas outras 3 vezes Tá ligado? Então era normal E depois voltava E era de boa Só que hoje em dia Eu nem sei se ele tá vivo Porque tomou um outro rumo Na vida Tomou um outro rumo na vida Rumo torto Eu não sei Brisa torta Não, é tráfico Essas porras Umas ideias meio erradas Uma vida que É, é foda Mano, é uma vida que Tipo assim Eu cresci onde muita gente O meu vizinho da esquerda Era nóia de craque Por causa dele Que eu conheci Gans Conheci o Slash E eu se pá Que tô na música Tá ligado? Bastante Eu nem sei se ele tá vivo também Esse outro vizinho de frente Moleque Foi esse aí do soco A mensagem de criança A primeira vez que ele foi pra praia Foi comigo Ele foi pra praia Na primeira vez Com uns 10 ou 11 anos de idade Nunca tinha ido pra praia Você que levou Foi Comigo sim Com a minha família Ah tá, sim Sou zero Zero de 10 anos Pegou o carro do pai E tá lá Foi uma praia Uma mamãe, migão Não, então Mas depois a vida tomou A vida dele Quando a gente cresceu mais Se parou Eu me mudei Ele se mudou A vida dele foi pra um lado A minha foi pra outro Mas então tipo Tinha muita gente do seu círculo também Que foi tudo pra esse rumo assim? Pra caralho Pra caralho Inclusive dois deles Duas pessoas que iam em casa Frequentavam a minha casa Minha mãe conhecia Tinha apelido Já foi em casa várias vezes Morreu Nossa Morreu Foi apagado assim Não morreu de causas Alguém tem Apagou Por causa de rolo errado Mano, muita gente Amigo de escola Amigo de amigo meu Amigo meu Amigo meu Amigo meu Estão dando muito certo Mas Tendeu mais a ir Pro lado errado Entre aspas Sim No tráfico Dessa fita Ah, eu nunca passei Na rua de casa Tinha corre, mano Na rua de casa Tinha biqueira Eu nunca passei necessidade Sempre tive o que quis Eu nunca sofri Sempre tive o que quis Não, o meu corte do flow Fui no flow Os caras lançaram Calango não sofreu Aí é eu com o cara assim E é escrito entre aspas Nunca sofri Sempre tive o que quis Desgraça Não, mas eu não tive Amizade torta Mano E eu vi O quão eu poderia Ser corrompido por isso Porque é muito fácil Tá ligado E no fim O laço familiar Ajuda você a se manter Tá ligado A família é sua Tá ligado Porque se falta um pouco Ali de família Ou pessoa Pra te puxar Eu teria em outra vibe Na moral Se eu conseguir Foi porque Eu tive boas pessoas Tive família Que me ajudou A me endireitar E a me inspirar Tá ligado Porque se eu tivesse E eu acho que eu tenho O meu mérito também Porque eu sempre Tentou se colocar na linha Se colocar na linha Eu pegava o que eu aprendi Falava Eu ponderava na balança E talvez isso não seja certo Mas eu acho que eu poderia Estar nos caminhos Na rua de casa tinha corre Na rua de casa tinha um cara Que foi preso Porque estava com tantos quilos De cocaína Nossa Tá ligado Tinha corre de tudo Na rua da casa Tinha um murinho Que os caras faziam Corre no murinho E como era um muro Se a polícia viesse de um lado Ele fugia pro outro Se viesse de um lado Ele fugia pro outro Já era tudo esquematizado Sim Então eu cresci Vendo bastante dessas fitas Mas ao mesmo lado Eu cresci tendo a base Tendo a minha família E minha coelha Nunca me faltou porra nenhuma Nunca me faltou nada Nunca sofreu Sempre teve o que quis Não Eu não tinha o que quis não Eu tipo assim Meu amigo tinha o Play 2 Esse ano Depois de uns 3, 4 anos Quando lançou o P3 Eu ia ter o meu primeiro Play 2 Tudo era mais demorado Mas eu acho que isso foi bom Porque eu aprendi a dar valor Para muita coisa Tá ligado? Eu aprendi a dar valor Para as paradas Calango não Eu não dou valor Eu sempre tive o que quis Não, mas eu tô desmerecendo O que o tio fez Eu tô desmerecendo Calango Ah, mano Mas eu acho que no fim da conta Esses perrengues Que não foram perrengues Me tornou uma pessoa mais forte Talvez Sim E eu não me arrependo de nada Faz sentido 100% da minha personalidade E das piadas que eu faço São dos meus amigos de infância Da zoeira que a gente fazia entre nós Eu acho que se tivesse uma câmera Documentando a minha vida na infância Ia ser muito engraçado, mano Porque era engraçado Era um grupo de amigos Que fazia muita merda Mas muita merda mesmo Mano, é muita merda mesmo Que eu não consigo nem... É loucura até Nossa senhora Ih, cara É uns crimes O que que é isso, mano? Tinha crime Tinha crime Eu vou falar Eu vou falar Esse... Eu vou falar o crime Não, eu vou falar Esse meu amigo Que deu o soco na minha cara A gente tinha uma brincadeira Na rua de casa Que era invadir a casa das pessoas Nossa, mano Mano, mas a brincadeira Era invadir na surdina Stealth E depois sair correndo Não, mas a gente não pegava nada Não sei Mas o cara do pessoal Vai te dar um soco Aí teve um dia Que deu merda Que a gente invadiu a casa De uma mulher E a gente pegou ela de calcinha Nossa, mano Que brisa torta Mano, eu nunca contei isso pra ninguém Que brisa torta Só que assim A gente já fez isso Na casa de várias pessoas Tá ligado? Pegou alguém de calcinha Tinha o lance da gente Acender, buscar pé E tacar na casa do vizinho Que a gente achava chato Tá, não Isso aí é tipo Uma coisa pesada É pesado, mano É pesado Os pentelhos da minha rua Fica jogando buscar pé Mano, eu ia empinar pipa O cara já não queria Que eu empinasse Porque eu ia cortar O filho de telefone dele Eu bati de frente Com o cara Pra tomar no seu cu Aqui a rua é puro Eu ia empinar o prédio Não, eu ia ter uma Quantos anos? A 16 Mano, uma vez Eu levei uma arma de airsoft Pra escola Mano Só que na cintura Tipo um caramba Que isso Mano, então Mas depois Só que depois disso Eu levei ela com bolinha Sim, você só queria Só queria pagar De... É o que eu não queria nem pagar Foi uma loucura da minha cabeça Que eu não mostrei pra ninguém A arma Eu só levei Guardei E voltei pra casa Será que só foi louco? Mas você parou com essas coisas Não, então No dia que eu fiz isso Depois Eu, na época Eu tive noção Do que eu fiz Caralho Se alguém pega essa arma Bateu Ah, entendi Não foi um rolê Tipo Foi mais velho Só que você falou Caralho Olha a merda Não, nem tão mais velho Um pouco depois Só eu já me noquei Então vai, ok Você já é um... Mano, você tá louco Por que eu fiz isso Eu não sei por que Só bateu Eu acho que era A sensação Era o rolê Não, acho que era o rolê Do círculo social também Talvez, talvez sim Pode ser, pode ser Tá ligado Mano, deve ter muita história louca Que eu já vivi e fiz E tô no meio Que eu não lembro agora É, na escola Eu nem fazia porra nenhuma Tipo Eu tinha uns amigos Que faziam as merda Tacava, tipo Jogava lixo Pegava os lixos Tacava pela escada Zoava tudo Xingava todo mundo Eu ficava só atrás Já fugiu da escola? É sério Uma vez eu pulei o portão Pulou um muro e... Eu pulei o portão E foi adrenalina do caralho Mas era tipo Era o penúltimo dia Antes das férias Então ninguém mais ligava Mas eu falei Mano, vamos pular Porque foda-se Mas foi tipo A gente correu pro caralho Eu, quinta e sexta Não tinha aula Eu ia, tinha aula Até a hora do intervalo Levava uno Levava baralho e violão Depois eu pulava Mano, o muro da minha escola Tinha até uns buraquinhos Pra você fazer o apoio Que os caras já pultam a galera Pra lá A minha escola tinha câmera Pra caralho Era uma grade mó alta Então teve que fazer Uns parkour Tá louco Eu fugia da escola Pelo portão da frente mesmo Não dava O segurança não deixava Não, é porque tipo assim Eu tinha aula à tarde Daí a galera ia almoçar Eu não voltava mais daí A ideia é simples, né? Eu nunca tivesse morado de furo De pular portão Até porque na minha escola Eu acho que não tinha como Pular o portão Era muito alto Eu não tinha como Não, mas isso era muito alto também Era um tempo Mano, o foda é que A única vez que eu pulei Tava passando o carro E falou assim pra eu e meu amigo Eu vou contar Eu vou contar, hein? Mano Coração já fica com Mano, eu já fiquei Fudeu, mano A única vez Eu vou tomar no cu Mas você acredita que Mano, a gente correu Tipo uns três quarteirão Tipo o máximo Da energia possível Na toa do barulho Tipo cruzando tudo Pra não achar gente Mano, foi absurdo Mano, mas você não sente falta De sentir essas adrenalina Muito louca Que você fica Absurdo Tipo quando um gato Fica arrepiado E levanta o zapo Vai Mano, faz muito tempo Que eu não sinto um Mas, mano Sabe que eu tava na brisa Esses dias E o gosto da adrenalina Eu tava Mano, eu adoro Eu curto a adrenalina Mano, então Um bagulho que nós valoriza Muito da época de escola Depois que nós sai É esse negócio De sentir os negócios Mais intensos Porque eu tava vendo Eu tava vendo Eu tava vendo o BBB, mano Aí eu tava vendo O Arthur Dando em cima da Carla Tá ligado? E mano, parecia Dois adolescentes Que tava prestes a perder o BV Tipo assim, mano Porque é convivência Tá ligado? Eles tão convivendo Na mesma casa Eles sabem que tá rolando um romance A galera que tá na casa Tá meio que Falando E aí, não vai rolar não? E aí você fica com o coração Tô pitando É, não é? Foda, mano Não tem isso, mano Nossa, é uma brisa Que eu nunca mais senti Depois que eu saí da escola Porque, tipo Você tá convivendo com a menina lá Que você quer ter um bagulho Todos os dias E você fica vendo ela de longe E aí Tipo, ela também Ela também Você não sabe É uma convivência Aí depois rola festinha Que você vai E dá um beijo nela Não é da hora? E todo esse rolê Vai um build-up Vai fazendo um build-up Tudo assim É, tudo pra caralho, mano E quando você fica com ela Só de ficar abraçadinha Já era, acho O coração tá suando frio aqui assim Mais de 300 bpm Esse negócio, mano Tô com trancezão Tá louco, mano E o negócio do você Deixar o cabelo crescer Porque, mano Quando eu Do nada Do nada Do nada É porque eu tô guardando Eu comecei a fazer assim, ó Você Foi quando eu comecei A querer falar sobre isso Tá bom, vai, por favor Eu te conheci Você era suavão assim Cabelinho na régua assim Tinha o pôster do Homer atrás Tocando uma guitarra Aí depois Meteu o louco Depois meteu o louco Lançou o alargador Isso é um caracol Muito louco Porque é um bagulho Deixou o cabelo crescer Você sempre quis fazer essas paradas E você não tinha oportunidade E agora você finalmente Antes de você falar Deixa eu te interromper Vou falar Eu vou Complementar Eu conheço o Felps Há mais tempo Que o canal Do se pá Sim O meu canal Se eu não me engano Era maior que o do Felps Eu lembro do 0800 É, então E eu lembro de conhecer o Felps Eu fazia uns vidinhos tocando música E o Felps Eu lembro que o Felps já gostava De umas paradas De uns rock'n'roll Gostava de umas coisas diferentes Então ele meio que Só quis ser o que você já tinha A vontade de ser É, eu só não tava externalizando O que eu queria Era isso Mas por que? Por causa da família? Então, na adolescência Eu queria muito Por exemplo Na adolescência Um amigo Gostava de restart E achava muito da hora Usar umas calças coloridas E eu falava Mano Eu quero usar umas calças coloridas Só que o pessoal Usava pra caralho ele E aí eu falei Tá, não vou usar calças coloridas Então Mas você queria? Eu queria pra caralho Eu usaria pra porra, tá ligado? Eu queria deixar o cabelo crescer Eu deixei por um tempo Mas meus pais falaram Vai cortar E aí eu cortei Porque foda-se Eu tinha um bagulho parecido Tipo, eu deixei crescer Mas aí Por pressão e tal Eu cortei Eu queria Porque eu tinha um amigo Que tinha o cabelo nas costas Aqui Completamente diferenciado Se você gostava dos rock'n'roll Que eu gostava E os nossos heróis E eram os caras tatuados Os caras cabeludos Que passavam lápis no olho E pintavam ele preto Era da hora pra caralho E eu achava que da hora Usavam sobretudo Usavam umas roupas diferentes Tipo, eu só não fui emo Ou fiz umas coisas Por puro, tipo Vergonha Vergonha Mano, eu já tive a fase emo De fazer progressiva no cabelo E ter o cabelo totalmente assim Então Eu tinha uma banda chamada Nintendo 64 Que era totalmente restart Pra caralho Pra porra, mano Da hora Mas aí, tipo Mas rolava muito isso Eu tinha assim Com a galera da banda Eu era o cara Que curtia o emo pra caralho Quando eu tava com meus outros amigos Eu usava uma touca Usava um boné Eu já não tinha a mesma vontade Eu já senti mal por isso Você tem que fazer Ah, então Você tem que fazer mesmo Mas, tipo Porque são Ui Foi quase Foi quase Foi quase Questão de tatuagem Vou até abrir outro Vamos, bora É, questão de tatuagem Largador e tal Meu pai só falou assim A partir do momento A partir do momento Você ganhar seu dinheiro Você faz o que você quiser Igual pra mim Porque eu queria fazer umas coisas Mas meu pai, tipo Não Não financiava e não assinava Pra você fazer de menor Porque eu queria colocar Largador desde a minha adolescência Eu queria tatuar umas coisas Tipo, fazendo 18 anos Eu já queria tatuar Mas ele falou não Porque eu não tinha grana ainda O cabelo cresceu Eu acho que foi só Consequência Foi consequência Mas é, mais isso Tipo, eu só externalizei Uma coisa que eu queria Desde sempre Desde sempre mesmo Eu queria fazer Mano, e o quão libertador Isso é pra você mesmo É muito, tá Porque isso abre Abre tudo, sabe No começo eu deixei tudo Crescer Tatuei, beleza Você se sente mó bem, mano Então, exatamente Aí agora, tipo Sei lá Do nada eu comprei Uma saia Eu falei, mano Como que é usar uma saia? Eu usei uma saia, tá ligado? Por que não usar uma saia? Por que não usar uma saia? E eu achei da hora pra caralho Aí, tipo Umas roupas estranhas Porque Foda-se Umas camisas Que eu gosto pra caralho Camisas muito malucas Eu acho muito da hora isso aí Eu acho muito da hora isso aí É, mano Porque você Só faz, tá ligado? Eu não tenho um estilo Meu De novo, não Não, duas vezes É sacanagem Mas é, tipo Eu não tenho Ah, que estilo você é? Não tenho, tá ligado? Cada hora Eu tô de um jeito foda Você é Maluco Eu sou maluco Mas eu acho que isso mudou com o tempo Porque antigamente Você tinha que pertenciar A uma tribo Socialmente falando Hoje em dia Eu sou a minha tribo Eu ouço moda de viola Eu ouço sertanejo Eu ouço meu rock'n'roll Eu ouço meu samba Eu ouço meu Forrozinho Eu ouço meu É, o barão da pisadinha Eu quero que se foda Eu acho que antigamente Era muito mais estereotipado Era mais grupos fechados E aí, tipo Agora tá meio tudo entrelaçado Tem vários sub-nichos De cada grupo E tá tudo meio junto Eu tive esse lance Eu tinha o preconceito De adolescente Que funk pra mim é uma merda Que sertanejo pra mim é uma merda Eu já pensei isso E que rock é a melhor coisa do mundo Que o resto é uma merda Eu pensei prepotência do caralho Eu também já pensei isso Da mesma forma Eu comecei a conhecer música brasileira De descobrir o quão Foda a nossa cultura é Musicalmente falando no Brasil Depois dos vinte e tantos Mano, agora Eu conheço cada Nesson Gonçalves Craitola Vini Sete Cordas Cada cara que eu conheço Eu falo Meu Deus Esses caras são da minha terra E eu tô pagando O pau pra uns gringos Nada a ver Às vezes Não que eu não deixe Eu ainda pago o pau pra uns gringos Mas de dia eu gosto Ele é estadunidense Calma Calma Pode crer Eu entendi o que você quis dizer Eu não acho que eu passei por um negócio parecido Mas eu entendo a bagulha do emo Porque eu tinha isso Você iria? Eu gostava muito de NX Zero Mas eu tinha meus primos que eram metaleiros E eu não falava muito de NX Zero pra eles Mas eu gostava pra caralho NX Zero é banda de emo viadinha Era esse que eu quis falar Era esse o bagulho Eu só falava pra caralho E tipo Xingava pra porra Eles E quem gostava Até a família às vezes Que eu sou mais interiorzão Meus tios Não sei o que Isso aí é coisa de viada Hein ô Ju E aí tipo E aí a família já tá Tá em cima do C Aí com os amigos Provavelmente xinga também E sabe o que que é da hora? Hoje em dia eu sinto Que eu quebrei o paradigma Desses meus parentes Que são mais de interior Mais chucro Ignorante Entre aspas Porque não é culpa deles Certa forma É falta de informação É só tipo A vivência Tipo os pais deles Que são mais ainda Deixaram eles assim Mas são épocas E hoje em dia eu chego lá De uma pintada Cabelão Pirse Fechado na tatuagem E eles veem o quão legal eu sou E eles se abrem comigo E isso não é um assunto Que toca mais Porque foda-se isso aí Eles gostam de mim Eles trocam ideia comigo Fala Carai que da hora Que você tá correndo Atrás do seu trampo O seu trampo é diferente do meu Que tira o leite na roça Mas de qualquer forma Você tá todo dia trampando Você tem o seu compromisso Cada um tem seus correm Mano E hoje meus tios Cita eu pra outras pessoas Que era o meu tio Que te chamava Tipo viadinho E usa de inspiração E eu acho da hora isso Mas não Você sente isso com seus pais? Então Eu sinto um pouco Com meu pai Antigamente Já ouvi ele falando Umas coisas Tipo Mais conservadorzaça Antes Todo pai E aí tipo Do nada eu faço isso Porque É meu dinheiro Eu faço o que eu quiser agora E eu converso de boa Com ele Super suave Ele também é super carinhoso Comigo Ele não deixou de fazer nada Mas eu sinto que Isso mudou Completamente O que ele pensava Provavelmente Mas eu nunca troquei Uma ideia com ele Entendi Ah o que você pensava E o que agora você pensa Isso depois da sua independência Melhorou Melhorou Eu também nunca tive essa conversa Com meu pai Isso é com todo mundo Eu acho Depois da independência Melhora Porque eles veem que Primeiro eles tem medo Da tatuagem Mudar nossa personalidade Ou um piercing Ou uma unha Ou um cabelo Então Porque é uma coisa Que eu entendo Por cultura antiga deles Que eles vieram De uma cultura diferente E quando aparece Algo diferente A tendência deles É não aceitar Sim Porém Eu acho legal Que quando a gente bate Na tecla E a gente se supere E consegue fazer aquilo Sendo o que a gente é E tá feliz com aquilo Eles se desconstróem E aprendem a partir dali E a partir dali Eles começam a passar Uma informação nova Pra frente Que a classe da hora Sim Exatamente Porque tipo Eu não sinto que Tatuagem Isso aqui Vai mudar o que eu sou Eu falei exatamente isso Ontem a gente gravou Um episódio sobre tatuagem Eu falei exatamente isso Porque não é uma tatuagem Que vai mudar quem que eu sou Eu sou Eu sou o que eu sou Antes da tatuagem A tatuagem tá aqui Depois do que eu sou Isso aqui é um rabisquinho É mano Isso aqui foda-se O cabelo foda-se Foda-se Eu tô aqui Eu sou o que tá dentro Não isso aqui Isso aqui eu só tô fazendo Porque eu meti o louco É o personagem dentro do jogo Eu meti o louco É isso Mas o que tá dentro É o rolê Sabe O que eu tenho pra falar O que eu tenho pra brincar Sei lá Mostrar Então Mas eu demorei pra chegar Nessa liberdade Eu tô com 25 Eu demorei pra enxergar isso E tacar o foda-se Então por isso que eu falo Que algumas pessoas É legal Se você é mais novo E você se sente nessa vibe diferente Qualquer coisa Diferente de qualquer forma Conversar é o melhor começo A conversa é a melhor coisa E com as pessoas Que realmente gostam de você Tá ligado? Exatamente Eu acho que isso é um Porque aí é o primeiro passo Pra talvez Por exemplo Em vez de eu não ter Feito as coisas na adolescência Eu ter feito Exato E foda-se o que os outros Tão falando Sabe Aí você abre um leque maior Que você vai ter experiências Mais legais Exatamente Você vai ter aproveitado Mais uns negócios Porque tipo Eu sinto atualmente Que eu poderia ter aproveitado Minha adolescência Fazer um bagulho Mano A timidez me privou De muita coisa Felbis E também mano Eu não sei Se eu voltasse no tempo agora Eu ia largar minha timidez Eu acho que mano Eu ainda sou muito tímido Mas comparado Com o que eu era Mano Eu era o cara Que ficava tipo Você ficava na postura côncava Eu tinha postura côncava Era sempre pra dentro Assim ó A Galinha falava comigo Eu ficava opa Eu tinha um grupo de amigos Acho que eram 4 ou 5 amigos Que eu ficava só com eles A gente conversava e tal Eu era gordinho Eu já vi umas fotos suas Sim Eu tinha pedido de pãozinho Pãozinho Eu já era magrelão extremo Muito magrelão Cabeçudo, orelhudo E orelhudo foi uma coisa Que me Mano Eu me chamava Alcindo Era cabeçudo e orelhudo Isso aí foi uma coisa Que mexeu comigo muito Quando eu era criança O bullying assim Porque eu tinha o nome Fora da casinha Era feio fisicamente Era magrelo, orelhudo Tudo caralho Tudo e não encaixa Mas é porque Tipo Me chamava de pãozinho Mas eu entendo Que era porque Tipo gordinho Assim, um pão francês Sabe Mas não era tão pejorativo Não era na maldade Eu sentia Podia até ser Alguém podia me chamar Na maldade Mas eu sentia Que era tipo Suave Mas era porque eu tinha Eu não sei até hoje Se realmente foi isso Ou aconteceu ao mesmo tempo Eu tinha problema de hormônio Eu fui ter o estirão É estirão né o nome É estirão Quando você espicha Foi Foi no segundo do ensino médio Cara Eu tinha voz fininha Eu também Baixinho E aí eu fui no médico Comecei a tomar hormônio Tipo Tipo Umas pílulas Pra ver se forçava Mas aí eu não sei Se foi isso O que eu tomei Ou aconteceu ao mesmo tempo Tá ligado Foi só uma coincidência E aí sim Tipo Aí eu fiquei magro E cresci Quando eu atendia o telefone Todo mundo falava Que eu era mulher no telefone Eu achava que era minha mãe Sim A senhora Eu achava que era minha mãe Minha voz era finíssima O mestirão foi no segundo pro terceiro também Totalmente espinha Crescer de altura Nascer pelo no corpo Essa porra toda Tá ligado E sua voz com a mão grossa Agora é uma das vozes mais grossas que tem na Twitch Você acha? Sei lá Eu acho essa voz bem grossa assim Mas não é Não é Do jeito ruim Tá ligado Mas bastante da voz engrossar É questão física e anatômica da parada Como é um músculo que cresce Alonga Ele fica na posição X Que a minha voz ainda é bem fina hoje É não Minha voz mudou Quando eu era criança Mas mudou tudo Mas não foi muita mudança Não foi Você fala com um mix voice Mais ou menos Você fala com uma voz Você fala com um pouco de cabeça E um pouco de peito Que é o certo até O Phelps e o Cipá Fala com um pouco mais de peito Com uma voz mais pesada Então, eu não sei Será que se fizer uma aula de canto Você muda até o jeito de você falar? Muda É um fono você muda o jeito de você falar Fono Porque a voz é O nosso rosto é uma Caixa de ressonância E aonde a voz ecoa aqui Além da musculação do CT Que é o cricoretenóide lá E o A CT E o A São dois músculos Um responsável pelo grave E o responsável pelo agudo Sim, sim O agudo você estica ele E o dos graves E ele se retrai Se eu não tô falando Se eu não tô falando bobagem E junta isso Mais a sua caixa de ressonância Aonde a sua voz tá ecoando Soando Ela quer dizer muito Sobre o seu timbre, tá ligado? Mas então Tipo, se você fizer fono Você realmente Muda até o timbre da voz E tal Talvez ajuste Cara, o timbre Ajuste Porque o timbre É como se fosse um DNA, tá ligado? Fica lá, é isso Mas tem aquela voz mais de peito Aquela voz mais baixa Uma voz mais leve Uma voz mais em cima Eu consigo falar mais aqui Tipo, mais pra dentro Pra professores, por exemplo Que dão aula o dia inteiro É legal ter uma voz mais em cima Com o pálato mais alongado Porque você se cansa menos Ao dia inteiro de aula Porque a voz de peito Não força É que você sabe muito De voz mais do que Mas, Erinho Pô, você sempre cantou muito bem, pô Não, mas eu não Mas é que você foi ator de muita coisa Não, mas o que eu conheço Não se aplica à minha prática Eu sou completamente diferente Você só sabe Eu tomei Não, eu porque O meu professor de canto Ele também é fono E eu participei de vários testes Com ele Ele me ensinava muito Eu sempre fui curioso de aprender Mas você começou Uma impressão que eu tenho Que é uma dúvida rápida Que eu vou tirar para Conversar com o Felps ainda Tá Você começou a cantar Você não sabia nada de cantar Tipo, você cantava de foda-se Ou você Porque, por exemplo Galera que canta hoje em dia Pelo menos algumas que eu vejo Já canta de natureza Assim, tipo Já sabe Já sabe mandar bem de natureza Sim Mas você Eu tenho a impressão De que você aprendeu A deixar o bagulho da hora E foi prática Foi, Calando Por isso que eu não gosto Daquele lance do talento Tá ligado? Porque eu não nasci Igual um canarinho cantando Eu acho que eu sou um merda Porque eu estou Me desenvolvendo Eu sou uma montanha russa Tem dia que eu consigo Mandar bem Porque eu estou leve Psicologicamente E minha voz sai com facilidade Tem dia que eu simplesmente Tento fazer alguma coisa E eu não consigo Então eu me frustro Porque eu não tenho É, são dias e dias São dias e dias E eu tenho que treinar muito Para ser constante todo dia E cantar virar um instinto Tá ligado? Ah, mas Mas querendo ou não Tipo, tudo leva A você conseguir fazer o bagulho A prática É Mano, eu compreendi A repetição, o treino Mano, porque tem Eu sigo Eu já pensei muito nisso Que em cinco anos Cinco anos Nem é muito tempo Você for Se você ficar cinco anos Treinando legal Um bagulho Duas horas por dia Uma hora por dia Nem precisa ser Se você pegar cinco anos Para fazer um Você vai ficar Extremamente bom no bagulho Existe um bagulho que Extremamente Mas cinco anos É extremamente bom mesmo Não, você vai ficar Mas ele não cozica Mas então Isso que eu estou falando Nunca é tarde Não é tarde Você está com, sei lá Trinta e cinco Eu queria aprender A tocar violino Mano Não é tarde Se você realmente Quiser se aprende Você vai aprender Pra caralho Você pode ficar Absurdo Tá ligado Você pode ser o próximo Cara que vai revolucionar O bagulho Exato Existe uma pagania Que fala que Para você ser mestre Em alguma coisa Você precisa de Dez mil horas Dedicado àquilo Para você ser mestre Absoluto naquilo Tá ligado E é só tipo Mergulhar no rolê Mano, eu tenho Quatro mil horas De fortnite Mais três mil horas De dota Mais umas Dois Um cai e pouco De hora de CS Se eu pegasse Em um jogo só Só CS Eu ia ser profissional De CS Mano É, não É, bem isso Mas é isso Você mergulhar no rolê E querer aprender Também Ouvir Pelo menos no canto Você ouve Memorize e reproduz E cantar É muito mais simples Do que parece Porque é só Nosso corpo Funcionando Da forma que Eu tenho que Aprender A base Você pegou A base É a respiração É 70% do canto O resto É ajuste Estética Essas coisas Só que eu tenho Muito problema Porque meu corpo Vai contra o que Eu tô pensando na hora Entendeu Na teoria É muito fácil Cantar Pra mim Na prática Nem sempre Nem todo dia É o que você falou Tem tempos e tempos Porque mexe com o lance Do estresse Mas desde quando você canta? Desde ontem Tá ligado? Em uma semana Que eu comecei a fazer barzinho Que eu quis viver disso Desde 2015 Porém Eu não sou o cara Mais dedicado Pra isso todo dia Porque tem dia É aquilo que eu me frustro Tem dia que eu consigo Cantar muito bem Que eu me acho cara E eu vejo que realmente Eu tenho um potencial Que eu queria mostrar pro mundo Que se o mundo Visa esse potencial Eu acho que daria certo Mas tem dia que o meu potencial Não é constante Então eu falo Como é que eu vou mostrar pro mundo Se eu não consigo fazer Quando eu quero Fazer sempre Eu tenho a síndrome do REC Que se eu coloco pra gravar Tudo muda Tá ligado? Mas é meio comum isso aí É meio comum Mas eu sinto que eu também Devo um pouco no treino Eu acho que se eu treinasse mais Mas eu acho que isso aí é comum Em qualquer parada Que você for fazer na sua vida Tem dia, por exemplo Que eu vou jogar CS Que eu tô uma desgraça Tem dia que eu tô dando Que eu tô dando Ai 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 Rolou Rolou o bagulho mesmo Rolou E dá um choquinho E dá um choquinho Ai mano Mano é padrão isso do calão já Toda vez É o bingo Tem que fazer o bingo Do balela aqui Mas é Tem isso também Oi Amsterdã hein Felps Você tinha alguma coisa Pra falar antes Que eu cortei o seu? Não Acho que não Porque a gente falou De tanta coisa aqui A gente deixou tudo meio inacabado Pode deixar pro próximo né Mas é isso que eu acho legal Que tá sendo Felps Quando você quiser Só fala Zerão Tô indo pra Taubaté Vamos gravar um balelão? Não Mano tem que se convidar mesmo O Lucas só veio Porque ele me mandou um zap Oi Quando você vai me chamar aí Sabe por quê? Nós Da nossa perspectiva Nós fica Eu pelo menos Você acha chato? Eu não tenho O Calango já é mais brother do Lucas Mas eu não tenho tanta intimidade Com o Lucas Chegar Vem no balela Eu tenho medo do cara pensar E foi da hora pra caralho E foi da hora pra caralho Foi da hora É isso E ele quis vir E ele veio Foi um puta papo da hora Nós trocamos uma ideia Não mas é Não mas é Tipo Mas eu entendo O que é que você Amsterdã Felps Amsterdã Eu tava lá o tempo todo Você tava lá o tempo todo De bola expiatória Eu tava Eu contei Não sei se você chegou a ver O balela de viagens Eu vi um pouco Você viu um pouco Aí eu contei do Se livrando dos bolos Pra ir embora O neném Eu tava vendo pelo Léo O Léo tava assistindo na live E aí a hora que contou do neném Eu fiquei Mano Esse foi o top momento O neném Sacudindo Ela puxando o neném Tipo O neném mole E a gente começou A rir Mano Só pra não Explicando de novo Pra quem não assistiu o outro episódio A gente comeu aqueles brownie Space cake Space cake Aqueles brownie com THC pra caralho Nossa E a gente tinha muito brownie Pra uma hora que a gente tinha que sair de Amsterdã E a gente não pode levar com a gente Porque a gente chega na Alemanha Com aqueles brownie Tipo o tráfico se pá Sim É Que é ilegal Na Alemanha se pá Que é descriminalizado Mas não é Eu não lembro na verdade Qual é a polícia A Alemanha é liberada Pra uso medicinal Eu acho A gente viu um monte No evento A própria Gamescom tinha Estangio vendendo pirulito de CBD Você não lembra? Eu comprei Então é isso Então é isso Só que no último Era bagulho de Te deixar tranquilo Mas não dava a brisa Que dá O chapado Não dava nada Na real E a festa E a festa que o Noé foi Na Amsterdã Você curtiu? A A A padrão americano Que era só Foi muito chata Tava muito quente Tava muito chato O calango Tava quase dormindo Mano Eu acho que eu Cheguei a dormir Por um momento Em pé Eu acho que vocês Chegaram a ver Eu dormindo Eu cheguei Eu não vi você dormindo Eu tava em pé E eu fiquei Mano Eu tava muito com sono Eu vi que você tava Muito levadão E era um monte de adolescente Pra caralho Eu era aquela festa americana Digam hey Então E aí ninguém fala E aí ninguém fala Aí fica Opa Mas foi Foi maluco Vocês falaram A gente falou Grande parte Grande parte Não tem necessidade De falar tudo Não Tudo precisa Mas o que te marcou Na viagem que nós fizemos Pra Amsterdã Ou pra Alemanha Então porque mano Foi a melhor viagem Que eu já dei Foi foda Certeza A minha também A minha foi a única Pra fora do país Então Eu não tive outra Mas eu acho de todas Porque eu já fui pra E3 E tal Eu acho que foi Uma vibe muito mais da hora Sei lá Eu gostei pra caralho Eu também curti Você acha que Nós devíamos ter aproveitado mais? Então Eu acho É um bagulho que eu pensei Tipo Em Amsterdã A gente focou muito Num rolê Num rolê Mano Foi 150 euros de chá Que a gente Que a gente Não viu nada Porque tá Esse é o ponto Era comida Maconha Comida Maconha É só isso E aí tipo Depois deu o rolê de barco Mas a gente não viu moinho A gente não viu uns bagulho Mó da hora Deve ter um bagulho Muito foda Eu não me arrependo Eu acho que tinha que ser Esse rolê Não saiu com essa mina Não Não Ela só tava lá Ela só falou Tipo Ah Brasil Ela só Ela ficava lá Mas você acha que a gente devia ter aproveitado mais? Eu acho Eu acho Tipo Eu também acho A balada que a gente foi Foi a pior Deve ter alguma muito boa Que a gente só não tava A gente só foi na errada Você não acha que a gente já veio mal acostumado Porque aqui é melhor as festas? Mas as vezes não As vezes a gente só foi na errada mesmo Pode ser Tá ligado? Mas eu acho Tipo Por padrão Mas a gente foi em duas baladas A gente foi naquela que tava muito ruim E foi numa outra que tava pior Mas tava fechando É A gente foi em uma ruim Tava fechando já Tava fechando Que era tipo um pub Que tava rolando uma balada É E já tava fechando E não foi nada demais Todo mundo tava Mas eu acho que por padrão As festas lá Deve ser muito pior que as daqui Eu acho Por padrão Tá ligado? Na média Mas deve ter uma muito foda lá Deve ter umas festas lá Não, lógico É que nós temos os contatos certos É, exatamente Arrependimento que eu tenho Não ter ido no museu da Anne Frank Não ter ido na fábrica da Heineken Exato Não ter ido no museu do Van Gogh Esse que é os pontos Não ter visitado aquelas casas Que ficavam na beira da água Que tinha umas casas Mano, ver um moinho real Um moinho Deve ser muito louco Tá ligado? Mas é mais tipo Umas coisas de visitar lugar Mas assim A gente deixa em aberto Pra nós ir numa próxima É, mas é isso Então Eu até tive a ideia De ir visitar Mas eu falei Não, eu não vou falar nada Vou ficar na minha Pra nós não aproveitar nada E nós voltar depois Porque é isso aí Mas eu também não me arrependo Do que nós fizemos Mano, foi da hora pra caralho Mano Foi muito bom Porque foi uma experiência Porque foi uma experiência muito louca pra mim Nossa Mas tinha momentos que a gente Um olhava pro outro E ficava O que que tá acontecendo? Mano, foi muita crise de riso Foi quando Mano, foi o mais crise de riso Não é assim Surgiu Surgiu no trem Vai contando aí que eu vou fazer um xixizinho Vai lá, vai lá Não vai ser o cocôzinho? Cocô não Ah tá, tô bom Tá bom Felps, aquela O que foi um bagulho surreal pra mim Foi chegar nos coffee shop E ser um bagulho Que assim Mano, é muito estranho Eu vi aquele coffee shop Greenhouse Aquele Bulldog Essas porra no YouTube Foi não Aquelas fitas no YouTube Não bate não? Não Então tá tudo certo Eu vi aqueles bagulho no YouTube Essas porra Você já conhecia Eu já conhecia nada E a gente tá lá Os caras trocando ideia Daí a gente trocou uma ideia Com aquele cara no Bulldog Lembra? E o cara bolou o baseado pra nós Do nada Do nada E foi Era um bagulho muito normal E chega a ser estranho Chega uma hora que eu tava pra rua E a polícia ali Eu fiquei nem coia do bagulho Mas é tipo Mas não é tudo certo Foda-se mano Lá tá suave Eu acho muito legal E uma coisa que eu achei bizarra Que foi cabuloso pra mim Foi quando a gente foi na Headlight District Que a mulher fica literalmente Um produto Numa cabine de dois por dois Mas é tipo É pra isso mesmo Rolando Mas lembra que rolava uns protestos Que tinha uma galera que fazia Quando a gente foi não tava rolando nada Não, não tava rolando Mas depois eu pesquisei sobre isso Existem uns protestos Que falam que as mulheres que estão lá Estão sofridas São muitos Imigrantes que estão lá Contra a vontade Por dinheiro Será que tem um rolê Mais obscuro por trás Talvez Tipo Que elas são Agenciadas por alguém Não sei mano Eu não duvido Que pode ter um cafetão por trás Da parada não Porque o cafetão Arruma faz a ponte Mas é o rolê Eu tava assistindo a live do Léo Que ele tava assistindo isso aí Porque ele também já foi pra lá Certo E ele falou assim Tá Proibir Continua existindo E até pior Tá ligado? E até pior Porque aí não tem nem Fiscalização Mano um exemplo disso Foi quando Proibir o Alck A merda que deu O lance de Al Capone A porra toda É então Mas é isso que eu tô falando Tipo O que? É O que? O que você tá falando? É de alpacas Quando elas torcem a patinha Tadinha Quando a alpaca Tipo assim Alpacas Tadinha mano Não sei O bichinho Ela tem uma patinha Que derrependendo Do jeito que ela pisa Se tiver um buraquinho Ela torce a patinha Machuca Tadinha mano Porra Red light district Ué falando do red light district Quão estranho era Nós ver as mulheres Na prateleira Não era Não era Não era Mulher na prateleira Na prateleira Mas era Eu entendo A prateleira 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 foi bom Prateleira Ah é Mas o prateleira Mas dava quase na mesma Eu sei Mas é que prateleira Foi bom Imagina Não Mas era estranho E tipo Aí ele tava falando Que rolou os protestos Já E eu falei Que Tá Deixa ilegal Mas aí Vai continuar existindo E até pior Mano eu acho que É igual o lance do Pornô Tem muita gente Que quer fazer o pornô Existe mulheres Que fazem com segurança Com a vontade Delas de fazer Mas também tem a parte ruim Tem a parte tóxica E tem a parte ruim Então mas E se Mas sempre O foda é Sempre vai ter Tipo Sempre vai ter um cara Que é maldoso E vai fazer um rolê errado Você não acha que tinha que tentar mudar isso Ou acabar com isso de uma vez Porque eu acho que se acabasse de uma vez Mano É questão de fiscalização Tá ligado Se a fiscalização for boa o suficiente As coisas vão funcionar bem Vão funcionar bem Mais perto do possível do bem Porque por mais que uma pessoa seja Meio maluca Às vezes ela se controla na hora de fazer um bagulho Se ela sabe que ela tá sendo fiscalizada Sim Não faz sentido Porque senão ela vai tomar no cu Agora Se o negócio é ilegal E aí nem tem fiscalização Que é o caso do Brasil Aí é pior de tudo Porque não tem fiscalização de nada E é ilegal Aí vira terra de ninguém Aí é o pior cenário possível É o pior cenário possível Agora se for legalizado Um bagulho E fiscalizado Esse negócio cai muito Sabe Vai ter a parte ruim Obviamente Mas Mas cai A porcentagem vai ser legal Mas eu acho que se for cancelado Não Se for proibido Vai ter a parte do mesmo jeito Vai ter Tem gente que vai tá precisando da grana E enxerga aquela forma Porque Ainda mais no Brasil Que é o que eu falei A parte que o Brasil peca muito É fiscalização das coisas Tá ligado Sim Quando não fiscaliza Fudeu Quando não fiscaliza Fudeu Cada um faz o que quer Mano Se fiscalizasse cada coisa E olhasse com um olhar mais Menos político Da parada E mais social Talvez Enxergando o lado de todo mundo Eu acho que ia ser melhor Mas acho que é um negócio Eu acho que isso Se pá que muda Mas acho que vai demorar muito Se pá que a gente morre Mas isso não mudou ainda Mas porque aqui no Brasil Esse é um assunto muito delicado Particularmente Porque tem muita gente Que não tem mais pra onde ir É tabu Tá ligado É meio complicado Falar que tipo Mano É Tipo Pra acabar com as coisas Com o crime É só fiscalizar mais O que tá rolando Mas na maioria das vezes Vamos prender o cara Que tem um baseadinho Matar ele Tá ligado Encher as cadeias Com o maninho Que tá fazendo um negócio Que não faz mal pra ninguém Então Não é isso Mas é foda De casa Eu também não Eu fiquei tipo Mano É tiro Aí eu lembro que o PK Começou a entrar em desespero Porque né Tipo Tiro Tá ligado Tiro Não é normal E aí começou Teve uns outros três Tá ligado Era uns tiros Tipo soltos Tá ligado Não era trocação Nem nada Mas eu fiquei tipo Que porra É cabuloso Mas tipo assim Pra concluir O que eu disse Esse negócio de normalizar Fiscalizar Talvez não seja a solução também Isso é vendo do meu ponto de vista Mas o meu ponto de vista Talvez não seja a realidade Do que realmente passa Ali em todos os pontos de vista É Porque pra gente chegar A conclusão sobre um assunto A gente tem que chegar A todos os lados dela E talvez eu não tenha A visão de tudo isso Não É a questão de conversar Tá ligado Você pega uma pessoa De cada lugar Pra conversar E tipo Dá pra chegar Tá ligado Dá pra chegar Não no lugar perfeito Porque é impossível É impossível Mas no melhor Na melhor situação possível Esse é o rolê O melhor cenário possível É Eu acho que nunca vai estar O melhor cenário possível Mas o problema é esse Calando É o que nós falamos Antes do filme O Poço O problema não é A regra ser ditada A regra pode estar certa Mas o problema é nós Que é falha O ser humano é Viver uma brecha na parada Tipo nós tem tudo Pra ser o melhor cenário possível Mas o ser humano É O ser humano é um problema Desde os nossos líderes Nossos políticos Até nós mesmo Porque você assistiu O filme O Poço Então tipo A parada é que tinha comida O suficiente pra todo mundo O que você concluiou Sobre esse filme Porque ele é um filme aberto Pra cada um interpretar O que quer Ah mas não Você acha um filme bom? Acho bom Você acha que ele é superestimado? Eu não acho que ele é superestimado Eu acho que é um filme bom Eu acho que ele é bom Ele é bom sim Ele mostra muito Que é um bagulho Que eu já falei Muitas vezes em live Eu falo bastante Que é a empatia Tá ligado? A empatia Eu acho que é a porta principal Pra começar A arrumar tudo A dar certo as coisas Tudo Você se enxergar no próximo E Acabou Se você se enxergar Acabou Muita coisa Tipo 99% das coisas Porque você vai ter a interpretação Da situação Tá ligado? Você vai tentar olhar Pelo óleo Eu digo até na lei Eu acho que a lei Não precisa ser aplicada O tempo todo Tá ligado? Eu acho que cada caso Tinha que ser interpretado Na situação daquele caso Então é Porque se você aplicar a lei Em um caso Que as vezes nem é realmente O que aconteceu Mas ele tem um pezinho ali Aí você pode acabar A cabida de alguém Por um nada Tá ligado? Sim, sim, sim Eu acho que até a lei Tinha que ser mais interpretativa Do que um bagulho Do que um bagulho regrado E 100% Entendi Porque a lei é pra quem? Pra quem não tem dinheiro Porque pra quem tem Foda-se Exatamente Tem esse ponto, né? É verdade, né, mano? É isso aí, então Mas é isso aí Tem mais alguma coisa Que você queira falar? Você tá muito bonito hoje Mano, obrigado Eu tô bonito Eu vou falar uma coisa pra vocês Conta aí, Luiz Você não tem microfone Mas Não, mas não queima Isso aí Traduz ele Traduz ele Você vai queimar a fita Pra hora que não Você não quer Queimar o assunto É o negócio de mover Do Amsterdam Com vocês Você foi? Chega aqui pra falar então Pode chegar pra falar Aí vai O próximo convidado Vai ser o Luiz Foda-se Eu Tá certo aqui? Eu não sei Vem um pouquinho Eu acho No dia Que vocês Tavam voltando De Amsterdam Saindo de Amsterdam Foi o dia Que vocês comeram os bolinhos Certo? Certo Você me mandou a localização Em tempo real No Whatsapp Pra mim Do trem Do trem Não, mas não foi na ida Que eu mandei a localização? Eu não sei Eu acho que foi na ida Porque a gente tava sentado no chão A ida foi uma bosta Nossa, que bosta O trem é rapidão E aí mano Eu falei muito rápido Eu só mandei uma interrogação Que eu Caralho Os três estão sozinhos Na Europa Me mandou a localização Aconteceu alguma coisa Eu só mandei mesmo E eu preciso resolver Aí mano Eu abri Eu mandei uma interrogação Eu falei Caramba, tá rápido Aí você Tá muito rápido Era muito rápido Era muito rápido Aí mano Eu achei que fosse Chapadaço Não, essa parte eu tinha Não, é o que a gente tava indo Pra Amsterdã É o que rolou no Pará Não tinha tido contato ainda Porque assim A gente pode entrar no trem Sem ter ticket nenhum Depois de uma meia hora de viagem Que aparece um cara pedindo os tickets Aí o cara falou O que vocês vão fazer pra Amsterdã? Aí a gente falou Só turismo Só que aí o cara fala Ah, eu sei Você vai fazer Amsterdã Porque tipo É tipo a É uma entrevista O cara tenta fazer uma entrevista Além de ver o nosso ticket Ele quer saber se a gente tem hospedagem Se a gente não tá indo lá A troco de Ah, sei lá Meteu louco Meteu louco e ficar lá ilegal É Aí a gente falou Que a gente era do Brasil dele Eu sei que vocês querem fazer lá Eu sei que vocês querem Suave, mano Porque a gente podia falar Isso que é foda É, não tem problema A gente podia falar Aí ele olhou pra mim E olhou pra ele É Carinha do zero também Só um sorrisinho Nossa, mano É, mas é isso aí, mano Eu acho que tipo assim Os ciclos da vida se completam E a gente se completou Um ciclo agora Terminando E começando Deu uma pontinha pro próximo Uma pontinha pra um próximo futuro Todos nós estamos na tela Deu uma tweet novamente Nossa, é verdade, mano É verdade Você quer sair no soco? Mas sai no soco Mas é isso aí, mano Quanto tempo de gravação A gente tá? Tá, mas já é um Uma e quarenta e um Uma e quarenta e um Tem alguma coisa que você queira falar Que você não falou Ah, que você também tá bonito, Zero Tamo junto É porque eu falei do canal É, se não falasse de mim Ia ficar sentido não Não, mas é isso, mano A gente falou pra caralho Deu... Mas não falamos tudo ainda Se parava pra falar mais Peraí, eu não fico pra uma próxima Não, mas é isso Deixa pertinho Fica pra uma próxima Porque se nós quiser falar de tudo Nós não acabamos A gente falou sobre tanta coisa Mas não falamos nada A impressão que eu sempre tenho É que sempre dava pra ter falado mais E aí eu fico tipo assim Esse aí é o bordão que você quer falar É o bordão que você quer gostar Tem algum assunto que o Felps começou e não deixou ele concluir? Não Porque senão... Não cortou-se igual a linha chinela? Eu cortei vocês também? Não, não, não Eu tô tentando melhorar nessa fita Porque nos primeiros episódios Eu fui igual... Serra elétrica mesmo Ah, eu tava falando aqui Mas eu tava beldo Eu tava muito feliz, tá ligado? Agora você não tá feliz, então? Não, eu tô feliz Eu tô brincando, brincando Eu tô feliz Eu vi mais o que as pessoas têm a falar Porque eu entendo depois Assistindo o episódio que é chato Eu ficar cortando pra caralho Entendi, entendi E eu tô melhorando, mano O Balela tem me feito uma pessoa melhor socialmente Porque acaba que eu converso com pessoas Ou coloco coisas pra fora Me ajuda no dia a dia É bom isso aí, da hora Da hora, mano E parabéns aí Valeu, Felps Valeu por ter vindo lá da casa do meu pai Gostou? Gostei, gostei muito, mano Nossa Você não ia falar que não gostou Se você não tivesse gostado? Será que eu não... Pensou que eu não gostei? Você acha que eu não... Olha pra mim Você acha que eu gostei ou que não? Não, eu acho que não tem intimidade o suficiente pra você Você gostou? Se você não tivesse gostado Se você não gostou, você mandou muito bem na tua ação É Porque você me convenceu de que você... Não, mas eu gostei Eu falei pra caralho também Você falou pra caralho Eu podia ter falado um pouquinho mais Eu sempre falo pra caralho Eu podia ter falado um pouco mais? Um pouquinho mais É porque eu fico curioso pra ouvir o que você tem pra falar Entendi Daí, às vezes eu fico querendo mais ouvir, entendeu? Não, mas é porque também, tipo... O Zero contou umas histórias É, eu entrei nos mais brisas Eu acho que eu e o Zero se complementam no quesito de que eu sou o cara que quer ouvir Mas daí ele é o cara que complementa com os bagulhos da vida dele E eu só fico aqui, ó Só do de bode de expiatório Não, vai ter, vai ter Faz um sozinho Só eu, assim Beleza? Mas se concentrou o Gohan com o Trunks É, mas é aquela fusão da hora, né? É aquela fusão que dá errado primeiro não É a fusão Zika Eu estou aí com o brinquinho Não, com o brinquinho é o Goku e o Vegeta Eu nunca assisti o Goji Não, mas tem os menores também Não, os menores não precisa de brinquinho Não, não? É só o Goku e o Vegeta, se eu não me engano, que precisa do brinco Da hora Ah, o Gohan e o Trunks Eu não sei o que vocês estão falando Dragon Ball Dragon Ball Ah, tá Você não teve o flow de ver Dragon Ball? Nunca vi Dragon Ball Pode crer Não, mas é isso aí É isso, é isso É isso, vai entrar na sua Se quiser deixar um comentário aí, fica à vontade Pra complementar qualquer coisa que a gente falou Fica à vontade também As redes sociais do Felps vai estar aí aqui na descrição Obviamente, porque a gente não é trouxa Não é lógico E é isso, mano O Spotify também tá aí Apoia isso também tá aí Será que ele vai fazer os bagulho lá? De botar nos outros É, tem que fazer, mano Felps, muito obrigado Queria dizer que você é um cara muito da hora Você também Valeu a internet há muito tempo Valeu, Felps Eu pago o pau pra você porque você faz o seu conteúdo da forma que você acha que você tem que fazer Eu queria ter falado sobre os jogos estranhos que você joga e não deu pra falar Mano, é a próxima então, mano É a próxima Eu vou falar, vai tomar no cu Que da hora aquele jogo Ragnarok que você tava jogando dos tambores, mano Perfeito Ah, o do tamborzinho Da hora pra caralho Mano, eu peguei muito mais bem que Beat Saber Muito mais da hora Mano, esse aí é tipo um Guitar Herozinho mesmo Mas é só aqui Não, e tem o lance de se você não for com a mão certa pra fazer, você não termina Você tem que com a mão certa pra produzir o bagulho Porque o Beat Saber, ele manda já a cor Então você já sabe Lá não, é de você É você que faz o bagulho Lá é só o hit, né? É E é muito foda Eu achei muito foda Eu tava vendo você jogando e eu fiquei jogando junto com você tentando fazer, tá ligado? E é tudo gostosinho Gostosinho demais E as músicas são da hora E você tem que chegar longe, você viu ele jogando? Eu vi um pouco só O recorde é você chegar o mais longe possível com o barco, né? É, é isso O pessoal fica remando É um jogo O pessoal não dá É, ninguém sabe de nada É um jogo realidade virtual Só que Beat Saber, eu acho que isso aí o pessoal conhece Que vem os bloquinhos Só que em vez disso São quatro tambores na sua frente E vem um disco É tipo um Guitar Hero Porque vem um disco E você tem que bater quando esse disco fica bem em cima E é uns tambores na realidade Sim, e aí é sincronizado com a música E aí o cenário é o pessoal num barco, fica remando E a pontuação é a distância que você chega com o barco Mas é real isso, porque nos Vikings Tinha sempre o rapazinho que ficava tocando música Quando eles iam pegar o barco Mano, eu achei muito foda esse jogo A ambientação eu achei muito foda E eu achei muito foda também você tocando Guitar Hero Tocando Snow Eu vi você tocando Snow E um maninho com você tocando na guitarra Achei muito foda Ah, o do Clone Hero Do Clone Hero Que eu toquei na... Mano, da hora pro cara Ô Felpos Rapidão Não dá nenhum... Não dá nenhum... Como é que você faz com o lance do direito autoral nessa questão? Aí... Acha que é uma coisa que dá pra gente falar? Como assim? Como é que você... Por quê? Tocou Red Hot? Uma banda com gravador? Tem uma maracutaia Tem... Não... É um rolê que o OBS tá Dá pra falar isso aí de boa Se eu tomar... É o que eu já pensei Se eu tomar Copyright Por todas as músicas que eu toquei Desde que entrou o bagulho do Copyright Eu acho que... Você perde a cara na conta Não, eu sumo da terra Porque de tanto de música que eu toquei já Eu acho que eu desapareço Ninguém lembra quem eu sou Eu nunca existi Guitar Hero, Guitar Flash Você jogou... Então... Mas é que tem um rolê do OBS Que quando você quer escutar uma música Você desativa um... Você ativa... Primeiro você... Vamos lá Você ativa um rolê Tá Você deixa isso aí ativado Pra sempre Aí, na live Quando você quer escutar uma música Você desativa Um... Um rolêzinho lá Você escuta a música que você quer Mas na live não Ao vivo Todo mundo escuta No vod não tem nada No vod e nos clipes Fica mudo E o que dá ban é vod É vod e clipe O ao vivo Só se a gravadora tiver na sua live Ah, não vai tá Você tá entendendo? A chance... A chance tem Existe Mano, mas não seria uma Filha da putagem do cara Que tá fiscalizando Porque você tá jogando um bagulho na moral ali O cara vai te fuder Mas você acha que a gravadora não quer fuder os outros? É, eles tão cagando Mano, mas você acha que a gravadora te fudendo Fazendo um bagulho ali pra 4 mil pessoas 3 mil pessoas Eles iam ganhar de verdade Mas aí que tá Se eu deixar desmutado o vod E eu tocar um head hot A gravadora vai querer dar um copyright em mim Por quê? Porque eu tô tocando a música sem ser legalmente É Isso que é foda A gravadora quer fuder todo mundo Eles só querem ver se a música minha tá tocando Então vai tomar no seu cu Era pra você tá escutando no Spotify Pra dar play na música Porque eu tô tocando pra 4 mil E aí em vez de ter 4 mil play a mais na música Vai ter um Vai ter um que sou eu Certo É esse o ponto E 4 mil plays era a receita X Por isso que o pessoal já pensou No rolê de tipo Imagina o Spotify vende uma licença que você paga Isso que eu ia falar agora Uma licença que você paga mais caro E você linka com a sua Twitch E se você der play numa música Ele conta pelo pessoal que tá na sua live E divide por um tanto Tipo um Netflix das gravadoras Chega a Universal Music E solta uma biblioteca dele Que você paga, sei lá, 30 conto por mês E pode ouvir todas as músicas de artistas da Universal Music É, tipo isso Mano, eu acho que Eu troquei ideia com o Mal sobre isso uma vez em live Eu acho que isso seria o futuro Mas será que a gravadora não ia perder com isso? A gravadora sempre perde Esse que é o ponto Por isso que você tem que Por isso que é o que eu falei Linkar com algum streaming Tipo Spotify Pra contar Todo mundo que tá vendo Como se fosse o esquema da Twitch com o Prime Video Que todo mundo tá pelo Prime logado naquela hora Isso E a live é só na sua câmera É E aí quando você dá play no vídeo Todo mundo dá play também no filme São tantos mil plays E agora Aquele filme tem muita gente assistindo Ao mesmo tempo Mas a diferença entre isso é que pra assistir o Prime Video Todos tem que ter prime assinado Não, mas o play Spotify seria só nós Exato Mas aí você linkaria E a gente pagaria mais caro Não, é porque Spotify dá pra você A licença seria mais cara Spotify dá pra você assinar de graça também Não é igual um Prime Video Você tem assinatura Spotify você consegue ouvir de graça Escuta uma propaganda ou outra Mas dá pra você ouvir uma musiquinha Mano, eu não me importaria em pagar mais caro num plano desse Pra ficar escutando Mano, porque eu sinto muita falta de eu deixar Eu fico muito triste quando eu jogo Beat Saber ou Ragnar Rock, por exemplo Qualquer coisa de música que você viu jogando Snow E os caras clipam a play foda sua E não tem som E o VOD fica mutado Porque tem muita gente que assiste a live depois que acaba E aí vai ver Tá, deixa eu ver ele tocando Não vai dar pra ver nada Você grava? Às vezes Às vezes se eu tô fazendo algum jogo diferente e tal Eu gravo pra colocar no YouTube depois Porque aí Mesmo que eu não ganhe grana no YouTube Pelo menos Você passa a informação pra frente Pelo menos o pessoal vai ver com o som O bagulho É isso Mas é isso, agora eu acho que eu falei o que eu queria Então finaliza aí Gente, é isso Tamo no Apoia-se Esse foi o episódio com o nosso amigo Phelps Muito obrigado Phelps Tamo junto Muito obrigado Zero Muito obrigado Calango É bem provável que o Phelps volte aqui no futuro Porque ele vai ser o nosso E nós gostamos do Phelps E nós esforços ele vai vir aqui se ele não quiser Eu quero ter 15 partes nisso aqui Você pode ter, quando você quiser O que vai mais pra repetir é brother nosso É, lógico É esse que precisa mesmo E nós vai estar no Apoia-se Pra você que quer ajudar a manter isso vivo Porque como ele fala no começo Ele veio de motorista engravatado Ele tá tendo primilégio Quem sabe chega num nível de jatinho Pensou? Chegar de jatinho Tá louco Tá louco Tem que fazer um aeroporto em Tabatéia Constrói Com o dinheiro do Apoia-se Com o dinheiro do Apoia-se Que chama Balela Airport Sim E pra quem tá a zero Mas por que vocês fazem isso Vocês não precisam disso Se a gente fosse fazer o Balela em São Paulo Ia ser muito mais caro Então vale mais a pena fazer esse negócio do agravatado Tá ligado? Não, mas foi só ver É E tamo no Spotify também E possivelmente em outras plataformas de streaming também Mas vem pelo Spotify O Spotify não tá pagando nós não Mas é mais fácil Porque daí Eu sou eu que faço esse trampo Eu tenho que fazer o trampo em cada plataforma É mó desgraça Mas tenta, tenta, Zé Vou tentar Vai mesmo, Zé Vou, vou, vou Na real eu já vi essa fita Falta só uns detalhes a ser resolvido Tá Que detalhe? Criar conta no Deezer e registrar Tipo isso É fácil É Mas às vezes o O timing tá errado O timing Nem tá tão errado É que às vezes eu perco a atenção mesmo Ah, entendi Você vai criar E quando você vai ver Você tá vendo um vídeo De um buço pulando De um prédio pro outro Exato Aí É isso Tamo junto Obrigado por assistir esse episódio Obrigado pra você que ouviu esse episódio Deixa um like no vídeo Como eu falei Se você puder ajudar a gente financeiramente A manter isso aqui vivo Se você puder e quiser A gente é grato por isso E é isso Tamo junto E mandado Falou Falou Tchau